Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Olá nação, eu acredito na minha geração Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo Se está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito Já se inscreva, deixe o seu like Ative o sininho de notificações e compartilhe pra mais alguém Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante E por si só vai recomendar para mais pessoas Você que já é inscrito e faz parte da nossa família De mais de 27 mil inscritos Muito obrigado por interagir conosco Comentar, curtir, compartilhar, brigar, criticar, elogiar Enfim, o que você faz Muito obrigado, até porque essa programação toda especial acontece por você Para você e para mais ninguém Toda semana nós temos aqui convidados especiais E hoje não é diferente Como eu já disse algumas vezes Todas as vezes que o convidado é de peso Eu trago ajuda aqui Porque senão não aguenta Eu já estou igual o Dioma Vem devagar, Barão O Vaso não aguenta Então eu trouxe hoje aqui comigo O amigo Danilo Shoa Para me ajudar nesse bate-papo Seja bem-vindo Obrigado, meu amigo Coração a todos Um abraço Boa tarde a todos Estou aqui Eu vou mais aprender do que falar Hoje eu estou aqui para ouvir Mas me ajuda a perguntar Não, eu vou perguntar muito Vai perguntar Hoje as dúvidas dos 17 anos de ministério Eu tiro aqui tudo na mesa Eita, meu Deus do céu Já já a gente vai para o convidado Mas antes de nós irmos até o convidado Também é convidada, né? Nós temos dois convidados na mesa, na verdade Mas a pastora, pastora Débora Ela está aqui com a gente acompanhando o seu digníssimo esposo Seja bem-vinda ao Acredito Podcast, tá pastora? Amém Boa tarde para todos os ouvintes Que pode ser um podcast maravilhoso Estou feliz de estar aqui pela primeira vez E que Deus dê graça ao meu esposo, né? E olha, prepara, marido O pastor da Sara vai ajudar a gente também Ou vai ajudar ele? É, a gente fica do lado do esposo, né, pastora? Ele sabe mais do que a gente Ele sabe, mas a gente ajuda, né? Como ele diz As perguntas difíceis ficam por mão Mas o irmão não veio Então é difícil Aí as fases ficam para ele Ah, é muita modéstia Estou aqui na mesa com o pastor Elia Soares Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast Muito obrigado, pastor Fábio Santos Muito obrigado também Ao jovem Danilo, pastor, obreiro, né? E também o... Léo da técnica aí Que está a todo vapor Fazendo tudo isso aqui acontecer Um beijo para minha esposa Que está aqui do meu lado Um beijo para minha filha Que eu tenho certeza Deve estar assistindo Abigail Soares E para todos os nossos amigos Do Instagram PR Elia Soares Oficial E também do nosso canal no YouTube PR Elia Soares Oficial É um prazer enorme Estar aqui com vocês Pela primeira vez E eu, diga-se de passagem Nem todo mundo sabe Sou paranaense O senhor é paranaense Isso mesmo Já me antecipei, né? A maioria acha que o senhor é paulista Ah, alguns acham que eu sou baiano Baissão? Tenho um neto de baiano, né? Neto de baiano Neto de mineiro Filho de paranaense Com mineiro É uma mistura lá Um caldeirão cultural Fui criado mais na cozinha mineira Do que em qualquer outra coisa Então o senhor tem um sangue de baiano Sangue baiano Então é sangue bom Sangue bom É sangue bom Porque mineiro é o baiano cansado, né? Agora como eu tenho... Você é mais cansado do que o baiano, né? Fala mais devagar Baiano é agitado, arretado, né? Depende do lugar, né? Depende do lugar, né? Mas lá na tua, lá é... A gente é mais tranquilo Mais paciente É mais paciente, é Igual dizem assim Que tem um baiano lá na rede Que grita lá na rede Mãinha Oi, meu filho Que foi? Tem veneno de cobra aí? Meu Deus Tem não, meu filho Por quê? Porque tá vindo uma logali, ó É forte Isso porque é baiano, né? Isso porque é baiano Rapaz Mas não é não O baiano não é preguiçoso O baiano é paciente Paciente Não é preguiça, Paulo Mas, Danilo, nós já estamos aqui Com o pastor Elias Soares Teólogo Pesquisador Escritor Consultor teológico Apologeta Homem que faz uma defensiva Extraordinária Dos seus princípios Dos valores E de temáticas específicas Como principalmente Escatologia E também do continuismo Mas, e o Elias? Como me soa Como ser humano? Como é que o senhor se identifica? Bom, eu me identifico Como um servo de Deus Alguém que está aqui Para servir o reino de Deus E é isso aí Um homem simples Casado Com uma só mulher Há quase 30 anos E pai de dois filhos Gosto de escrever Gosto de buscar a presença de Deus E o meu deleite é a sua palavra Que maravilha Existiu o Elias antes de conhecer a Jesus? Existiu Eu fui assim Uma criança criada sem pai Eu aos 5 anos Eu vim aqui para Curitiba Eu morei aqui em Curitiba Numa... Eu não sei se é cidade ou é bairro Chama-se Campo Magro Campo Magro é cidade Cidade É cidade Só que antes Eu morei em Santa Felicidade É quase do lado de Campo Magro Em Santa Felicidade Era Colégio de Freiras E em Campo Magro Ali é magro mesmo Que se eu falar As experiências que eu passei ali Meu Deus Eu fiquei traumado Depois eu descobri Que os meus traumas Eram por causa de Campo Magro Na Santa Felicidade Tive muita felicidade Mas depois que mandaram para Campo Magro A coisa ficou magra mesmo Não é querendo falar não Mas a maioria dos que moram lá Tem essa mesma percepção É, mas eu é por conta do colégio mesmo Então eu vim para cá em 68 Eu estava com 6 anos na verdade 6 anos de idade Então eu fui criado assim Muito independente Pela rua E depois eu ingressei na área Digamos assim Da cultural Que eu sou entalhador E escultor Fiz participações De alguns salões De artes plásticas E tudo mais E depois eu ingressei Na vida noturna Como músico O senhor foi músico? Sim E aqui em Curitiba Eu já cheguei a fazer show Com o nosso conjunto Isso eu estou falando Década de 80 Década de 80 Então eu fui até 82, 83 Quando eu fui para São Paulo Para Presidente Prudente Em 84 eu fui para São Paulo Fiquei 2 anos ali na capital E aí em 86 eu vim para o Evangelho Mas a minha vida Era uma vida assim Um tanto desregrada Muita bebida Muito tudo Músico da noite Aí ia para as baladas lá de Camboriú Tinha uma boate lá Chamava-se Escadão Não sei se ainda existe Aí nós chegamos a ficar 31 dias Só nos shows da vida ali Quase morri afogado Em Camboriú Estava sozinho lá no meio do mar E Deus mandou alguém para me tirar E em quais condições o senhor foi para Jesus? Eu fui para Jesus Eu morava lá Lá chama-se Coab Chamava Coab Eu não sei como que chama aqui Aquelas casas Casas do governo Assim e tal E eu morava ali Eu estava bebendo muito Jogo Tudo que eu tinha Eu vendi meus instrumentos Perdi para o jogo Minha roupa para o jogo Dinheiro para o jogo Moral para o jogo E eu fiquei morando com minha mãe ali E eu arrumava Assim É mal de baixir É brabo, né? Os baixinhos são Eu gostava de arrumar umas tretas Desculpa aqui o linguajar Mas eu gostava muito de arrumar umas tretas É igual os pincher, né? Os pincher, sabe? Isso É É mais ou menos isso E aí chegou um momento Que eu arrumava tanta convulsão Que minha mãe Pela primeira vez Ela que sempre me suportou Me tolerou Em todas as circunstâncias Situações Ela falou Elias Nossa, eu até me emociono É Do jeito que você está vivendo aqui Aqui em casa não tem mais lugar para você Ai, me desculpa um pouquinho Fica à vontade, pessoal Aí nesse momento eu descobri que eu Precisava de Deus Eu falei Minha mãe nunca me disse isso Aí eu olhei para o alto Sem saber o que fazer E na noite eu saí andando pela rua O senhor tinha quantos anos? Tinha 24 24 24 anos Aí eu saí andando Falei Eu preciso procurar uma igreja Aí eu saí caminhando Quando no alto eu observei Uma igreja pequenina Azul Era a Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga Mas não sabia de nada E ali eu entrei Sentei-me lá no último banco Tinha os jovens cantando E o pregador Era o pastor da igreja Ele era gago Olha só E na oportunidade Ele leu o livro do profeta Jeremias Capítulo 18 Que vai falar sobre o vaso do oleiro E aí ele falou assim O jovem Você que está aqui Você é um vaso Quebrado E Deus quer te fazer um vaso novo Que tremendo E no final ele falou assim Você quer aceitar Jesus? Naquele momento O senhor já tinha falado comigo Eu falei Eu só estava esperando o senhor me chamar E fui lá pra frente Desabei Os jovens me abraçaram E cantaram louvor E ali junto Em um novo caminho Estou pra Nova Jerusalém Eu caminhando o voo E ali A partir daquele momento Eu senti Que algo novo aconteceu em mim Eu fui pra casa Mas eu não suportei Uma semana depois Enchi o caneco de novo Arrumei uma briga maior E ainda quebraram a minha cara Cheguei todo costurado em casa Então o senhor teve recaídas Depois da sua conversão Sete dias Eu tinha acabado De receber Jesus Na outra semana Eu fui lá Enchi o canaco E aí Se alguém não me salvasse Foi tanta paulada Que eu levei Que eu ia morrer ali O pessoal falou Pelo amor de Deus Você vai matar o moço Aí alguém me salvou Mas eu não aguentava Parar de pé Fui pra casa Quando eu melhorei Que aí fiquei sabendo De tudo que aconteceu Aí vem Os flashes O adversário Tá vendo? Lá não é o seu lugar O seu lugar é aqui Você não nasceu Pra ser crente Essa é a sua vida O pessoal não vai te aceitar Olha só como é que você está Todo quebrado Arrebentado Rapaz Deus me deu uma graça Naquele momento Eu falei assim Se o pessoal Eu falei Deus Porque eu estava respondendo A voz Que estava me flertando Eu falei Se o pessoal Te tiver que me aceitar Eles vão me aceitar Do jeito que eu estou E ninguém vai me perguntar nada E se acredita Que Deus me deu força Eu fui pra igreja Cheguei lá Ninguém me perguntou nada Só me olharam assim Mas ninguém Ousou me perguntar Aquilo foi Uma resposta de Deus Isso foi em 86 No mês de agosto Hoje Faz 37 anos 15 dias depois O Senhor me encheu Com o Espírito Santo Comecei a falar em mistério Com Deus 30 dias depois O líder de uma cidade Ele foi se casar E ele tinha que deixar Ninguém quis assumir O pessoal olhou pra mim E falou Elias Você é músico Sou Então você que será O nosso líder Eu falei Mas eu não sei Um hino Não sei nem como Por onde começar Não importa A gente te ajuda Porque você é músico Rapaz Mas foi Foi de Deus Me empurraram E eu ali Fiquei com aqueles jovens Dois anos Depois fui pra nossa subsede Voltei pros jovens Criamos um quarteto Chamado Quarteto Alvorada Depois do Quarteto Alvorada Fiquei alguns anos Quarteto Voltei pra sede Pra ser maestro de coral E para a glória de Deus Fomos crescendo Aos poucos Morei no fundo da igreja Pastorei Bom É isso aí É isso aí Daqui a pouco Vou contar a vida inteira O pastor Mas a vida cristã É marcada por experiências Fantásticas Desde a conversão E aqueles que já Veio de um berço Cristão Ele em algum momento Teve uma experiência Que o despertou Para viver de fato O evangelho É aquele encontro Que marca mesmo É aquela experiência Que marca mesmo O encontro com Cristo Mas uma das experiências Mais incríveis Que um cristão pode ter É o batismo Com o Espírito Santo Principalmente os pentecostais Como é que foi a sua experiência Do batismo com o Espírito Santo Muda a sua vida Porque essa inundação Do Espírito Santo Ela te dinamiza É uma explosão É uma explosão E uma implosão É uma experiência Que marca Que te dá força Que te dá graça Que te anima As pessoas também Passam a te ver diferente Por conta desse contato Com o Espírito Santo É como se fosse Aquela autenticação da fé Ainda que Mesmo você não sendo Batizado com o Espírito Santo Você tem uma experiência Com o Espírito Santo Que é o selo Que é totalmente diferente Do batismo com o Espírito Santo O selo é diferente do batismo E que é diferente do batismo No corpo de Cristo Que algumas pessoas Fazem uma confusão Principalmente O pessoal Os nossos amigos Irmãos De outra fé De confissão de fé Reformada calvinista Eles tendem a dizer Que todos aqueles Que recebem a Cristo É batizado com o Espírito Santo Não Todo aquele que recebe a Cristo De verdade É batizado no corpo de Cristo E quando ele é batizado No corpo de Cristo Ele recebe o selo do Espírito Só que tem a segunda bênção Que é o batismo Com o Espírito Santo Cuja evidência É falar em línguas Se você não falou em línguas Vai me desculpar Você ainda não foi batizado Com o Espírito Santo Mas não significa Que você não tenha O Espírito Santo Tem o Espírito Santo Tem o Espírito Mas não foi batizado Com o Espírito E qual é essa diferença Pastor? A diferença é que Quando você recebe a Cristo Como Senhor e Salvador Você é marcado internamente O que é o selo? O selo é uma marca Ou sinal Que indica duas coisas Primeiro Sinal de propriedade Segundo Garantia Propriedade significa Que a partir daquele momento Você é propriedade de Deus Você pertence a Deus E a garantia É aquilo que está em Efésios Capítulo 4 Versículo de número 30 E não entristeçais o Espírito Santo Pelo qual Foste selados Para o dia da redenção O dia da redenção É o dia do arrebatamento Então a garantia De que você chega lá É o selo É como uma carta Você vai enviar uma carta Para os seus Patrícios Lá Na Bahia Mas se tu não selar essa carta Ela não chega A garantia de que ela vai chegar É o selo A garantia de que tu vai chegar lá É porque você tem o selo E o selo Só é colocado em quem nasceu de novo É que passou pelo processo da regeneração E a partir do momento Você é adotado como filho de Deus Você pertence a Deus E você tem uma promessa E uma garantia Agora tudo isso Não significa batismo com o Espírito Santo Que é uma capacitação sobrenatural Este selo Vem antes ou depois Do batismo nas águas Antes do batismo nas águas É quando você crê Quando você nasce de novo Você já é selado E já é automaticamente batizado No corpo de Cristo Você passa a fazer parte Do corpo de Cristo Do corpo místico Porque a igreja Ela tem as suas nuances Existe a igreja invisível Que é o corpo místico Existe a igreja visível Que é aquela que nós não sabemos Quem é salvo e quem não é salvo E existe a igreja local Pastor, agora Você falou que esse selo É antes do batismo nas águas Antes do batismo nas águas E esse selo É a garantia da redenção Primeiro que você é filho de Deus E que você pertence a Deus E é a garantia da redenção Porque tem muitos debates Muita gente entra nessa questão De que o selo Só vem depois desse batismo nas águas E que a evidência dessa salvação Só se dá após esse batismo Aí existem as vertentes Que defendem que existem Por exemplo, algumas exceções O cara que aceitou Jesus Já nos últimos minutos de vida Não teve tempo do batismo Mas quem teve uma caminhada com Deus E não se batizou Não se batizou no que? Nas águas? Nas águas E aí ele recebeu esse selo Assim que criou Jesus Como é que se dá isso? Então, a palavra batismo Ela aparece cerca Existem dez tipos de batismos na Bíblia Eu não sei se eu vou lembrar de todos Batismo com o Espírito Santo Um Batismo no corpo de Cristo Dois Batismo com o Espírito Santo E com fogo Três Batismo de Jesus Que é outro batismo Batismo em Moisés Batismo na nuvem Batismo no mar São vários tipos de batismo Mas vamos falar mais dos batismos Que estão ligados a essa nossa vida cristã Ainda que o batismo de Jesus também Pode ser o nosso batismo Como foi o batismo de Pedro O batismo de João O batismo de Paulo E o batismo de muitos outros mártires Que o batismo de Cristo É o batismo no fogo Que é Podereis vós beber o cálice que eu hei de beber? E vocês podem ser batizados no batismo Com o qual eu serei batizado? E os discípulos disseram Podemos Sim, vocês até podem Como serão? Mas assentar a minha direita e a minha esquerda Não compete a mim Mas ao Pai Então esse batismo É o batismo na morte É o batismo do sofrimento É o batismo onde eles passaram Pedro, por exemplo Não está registrado na Bíblia Mas Jesus Deixa A entender Que ele seria um mártir Mártir Quando ele questiona A cerca de João E deste Senhor O que é que vai acontecer? O que você O que isso tem a ver com você? Se eu quero que ele fique até que eu venha E o Senhor disse Que falou Olha, Pedro Quando tu era mais moço Tu ia para onde tu queria Mas quando você chegar velho Vai ser mais velho Você vai estender as mãos E vão conduzir você Por lugares que hoje Você não queria Que é para a cruz Então de acordo com a tradição Ele foi crucificado De cabeça para baixo O apóstolo Pedro Então esse é o batismo de Cristo Agora O que acontece primeiro O que acontece primeiro É o que está escrito aqui Permita eu vou ler o texto O que está escrito aqui Em Efésios Capítulo 1 Versículos 13 e 14 Para sintetizarmos Está escrito assim Em quem também vós estáis Essa preposição em Ela é enfática nas epístolas paulinas E ela aparece cerca de 106 vezes Dando a ideia de Por meio de Através de Em comunhão com O ligado a Em quem também vós estáis Depois que ouvisteis A palavra da verdade A fé vem pelo ouvir O ouvir da palavra de Deus Então depois que vocês ouviram A palavra da verdade O que é essa palavra? O evangelho da vossa salvação E tendo nele também Crido Que não basta ouvir Precisa crer Fostes selados com o Espírito Santo Da promessa O qual é o penhor Da vossa herança Para a redenção Da possessão de Deus Para o amor de sua glória A primeira coisa Que ocorre Na vida do crente Depois dele Ouvir a palavra de Deus E crer Que Jesus é o seu Senhor Como está em Romanos Capítulo 10 9 e 10 Com a tua boca Confessares a Jesus Como Senhor E no teu coração Creres que Deus O ressuscitou dos mortos Serás salvo Primeira coisa Que acontece Quando você crê Você é selado Com o Espírito Santo Este selo É uma marca Que vai indicar Propriedade E garantia Após o selo Você é salvo Você se torna Filho de Deus Por adoção Conforme Romanos Capítulo 8 Versículos 14 e 16 Então você é filho de Deus Você pertence A família de Deus E ao mesmo tempo Você é batizado No corpo de Cristo O que é que é esse batismo? Você passa a fazer Parte do corpo místico de Cristo Que é a sua igreja Então você é um membro Você não é a igreja É um membro da igreja Tá? Depois disso Existem outros dois batismos Pelos quais você pode passar Um pode acontecer Concomitantemente Com o batismo Com o batismo No corpo de Cristo Que é o batismo Com o Espírito Santo Tem pessoa que recebe a Cristo E começa a falar em mistério Sim Automaticamente Posteriormente Ele é batizado Nas águas Aí cada igreja Tem um critério Mas o batismo Com o Espírito Santo Pode acontecer Junto com o batismo No corpo de Cristo Mas não significa Que é a mesma coisa Batismo no corpo de Cristo É a sua introdução Na família de Deus Conforme Efésios capítulo 2 Versículo 19 Batismo com o Espírito Santo É uma experiência Sobrenatural Pós batismo No corpo de Cristo Pós selo Do Espírito Santo Então a pessoa é inserida No corpo de Cristo No crê e no selado No momento em que ela crê Ela é selada Não no batismo das águas Não no batismo das águas O que define a sua salvação Não é o batismo das águas É isso aí que eu queria Mas é batismo no corpo de Cristo É a fé Pela graça Sois salvos Por meio da fé Isto não vem de vós É dom de Deus Então você é batizado No corpo de Cristo Você é selado Você faz parte Da família de Deus Agora você vai dar Testemunho da sua fé É só seguir A regrinha ali De Efésios capítulo 2 8 a 10 Pela graça Sois salvos Por meio da fé Isto não vem de vós Isto é A salvação É dom de Deus E não vem pelas obras Para que ninguém se glorie Porque somos feituras suas Criados em Cristo Jesus Para as boas obras Batismo é obra Batismo é uma ordenança Quem crer E for batizado Então o batismo É uma sequência O batismo nas águas O que que é Qual é o papel do batismo A palavra batismo Vem do grego Batismos De batizo Que é emergir Mergulhar Submergir Onde o candidato Ele é inserido No fundo das águas Isso representa A sua morte Com Cristo E a sua morte Mais propriamente falando Para o mundo Porque o que é salvação Salvação é mudança de reino Você pertencia Ao reino das trevas E a Bíblia diz Que ele te resgatou Do império das trevas E te transportou Para o reino do filho Do seu amor Então salvação É mudança de reino Uau Você sai do reino da perdição Para o reino da salvação Sai do reino das trevas Para o reino da luz Sai do império do mal Para o império do bem Aleluia Maravilha E aí entra também O batismo com o Espírito Santo O senhor começou falando Inicialmente sobre Também o que é batismo Com o Espírito Santo Agora dá continuidade O que seria o batismo Com o Espírito Santo Para que serve o batismo Com o Espírito Santo Depois do selo Depois do batismo Nas águas Selo Batismo no corpo de Cristo Se dá Simultando É tudo junto Sim Que é o novo nascimento Que é a regeneração O batismo Com o Espírito Santo Nem todos São batizados Com o Espírito Santo Mas o batismo com o Espírito Santo É para todos Apesar de nem todos Ele tem a ver com a salvação? Não Mas o batismo com o Espírito Santo Só acontece com o salvo Mas não influi na sua salvação O fato de você ser ou não Batizado com o Espírito Santo Não tem implicações diretas Na sua salvação Porque a salvação É graça de Deus E é por meio da fé Justificados Justificados Pois pela fé Temos passos com Deus Junto com a doutrina Da justificação Você tem a doutrina Da imputação Onde Deus Olhando para a nossa conta Estava zerado O que Deus fez? Na sua graça e bondade Ele colocou alguma coisa Que coisa? O sacrifício de Cristo E hoje você não deve mais nada Tá? Aí O que que ocorre? Você pode ser batizado Com o Espírito Santo O que é o batismo? Uma capacitação Sobrenatural Que nós denominamos também Como uma segunda bênção Onde o candidato Como prova De que ele foi batizado O sinal é Falar em línguas Seria evidência? A evidência Não falou em línguas Não foi batizado Com o Espírito Santo Então a evidência maior É falar em línguas estranhas É Eu vejo como a única Por que Falar em línguas É uma evidência? Porque é bíblico Vamos ver isso? Vamos sim Atos capítulo 2 Versículo de número 4 E todos foram cheios Do Espírito Santo E começaram a falar Em outras línguas Conforme o Espírito Santo Esconcedia que falasse Atos capítulo 8 Filipe está Num grande avivamento Em São Maria Olha É que interessante Filipe está Num grande avivamento Em São Maria E depois ele tem que ir Lá pra Pra estrada de Gaza Mas está num avivamento Em São Maria E as pessoas Ali acontecia cura Acontecia milagre Estava acontecendo de tudo Pessoas eram batizadas Nas águas Mas ele percebeu uma coisa Que ninguém era batizado Com o Espírito Santo Então o que ele faz? Ele como diácono Porque ele é um dos sete diáconos De Atos capítulo 6 Que diga-se de passagem Não é o primeiro grupo de diácono Aqueles diáconos eram diáconos helenistas Mas diáconos hebreus já existiam Que justamente foram aqueles Que sepultaram Ananias e Safira Eram diáconos da igreja Depois É eleito um corpo diáconos Com sete homens Que eram helenistas E entre eles estava Felipe Que posteriormente Se torna um evangelista E esse Felipe Não é o Felipe apóstolo Mas é um evangelista E então o que ele convoca? Os apóstolos Quando ficam sabendo O que acontece em São Maria Vem João Vem Pedro Os apóstolos Para orar Para as pessoas Que ali estavam Para que recebessem O Espírito Santo Ali não é dito Que eles falaram em línguas Mas como a evidência É essa E eles receberam O Espírito Santo Então Pelo contexto Nós sabemos Que eles falaram em línguas Você vai por exemplo Para Atos capítulo 10 Verso 44 até o 48 Na casa de Cornélio Pedro estava ainda falando Para aquele grupo Aquele colégio Da casa de Cornélio Que era a casa de Cornélio Quando se diz casa Não era apenas a sua família Mas era todos aqueles Que estavam sob o seu comando Ele era um centurião Havia uma centúria Havia funcionários Havia escravos Havia servos Havia sua família E eles receberam a fé Antes mesmo De qualquer outra coisa Eles já recebem O batismo com o Espírito Santo E depois Pedro Tem que se explicar Perante o colégio apostólico Por que? A salvação era algo Que estava preso Apenas a uma experiência Dos judeus Que a igreja do primeiro século É uma igreja judia Judaica Era formado apenas por judeus E depois o senhor Foi alcançando os gentios Inclusive Cornélio Se eu não me engano Acho que é o primeiro gentio A ser alcançado Ali eles falaram em línguas Quando se vai para Atos Capítulo 19 Versículos 1 a 6 Paulo encontra Alguns discípulos E falou Vocês já receberam O Espírito Santo Quando creram? Falaram Nós nem sequer sabemos Que existe o Espírito Santo Então com qual batismo Vocês foram batizados? Fomos batizados Batizados No batismo de João É na verdade João batizou O batismo do arrependimento Apontando para aquele Que vocês haviam de crer E eles ouviram a palavra Olha só Aqui quebra Esse paradigma Da teologia E da visão Reformada calvinista De que batismo com o Espírito Santo É batismo no corpo de Cristo E que isso acontece Quando você crer É verdade O batismo No corpo de Cristo É quando você crer O Espírito Santo Pode acontecer Junto? Sim Mas o batismo com o Espírito Santo É uma experiência Diferente Paulo prega Eles recebem Cristo Como Senhor e Salvador São batizados Nas águas E depois do batismo Nas águas A Bíblia diz claramente Paulo impôs As mãos Sobre eles Para que recebessem O Espírito Santo Ora Se o batismo com o Espírito Santo Já é uma experiência Em que Que é o batismo No corpo de Cristo É quando você crer Eles creram Eles foram batizados Nas águas Eles foram batizados No corpo de Cristo Qual necessidade De Paulo Posteriormente Impor as mãos Sobre eles Para que eles recebessem O Espírito Santo Uma vez que eles já tinham De acordo com essa teoria Qual necessidade? Não teria Nenhuma Nenhuma Se essa experiência Da teologia reformada Calvinista Está correta Então não tinha necessidade De Paulo impor as mãos Não haveria Mas depois de tudo Toda essa experiência Que eles passaram No corpo de Cristo Selo do Espírito Santo Terem nascido de novo Confirmados Pelo batismo das águas Que a imersão É a morte Para o mundo E a imersão É a nova vida Para Deus Precisou ainda Paulo impor as mãos Sobre eles Para que eles Recebessem O Espírito Santo E quando receberam Começaram a falar em línguas Então aí é o batismo Com o Espírito Santo Quando falaram em línguas Ô pastor Até então não haviam sido Não havia falado Mas há uma confusão Sobre as línguas Quais línguas Seria essa Da evidência Do batismo Com o Espírito Santo Seria idiomas Como alguns dizem Que houve lá em Atos Capítulo 2 As pessoas dizem Que eles falaram No idioma Dos turistas Que estavam ali Presentes Na festa das colheitas Ou seria A língua dos anjos Alguns dizem Se for língua dos anjos O diabo consegue interpretar Quais línguas São essas Ou são línguas estranhas Mesmo Ou estrangeiras Quais línguas são Pois é Há uma grande diferença Entre falar em línguas Como mistério com Deus Que é o que Paulo aborda Em 1 Coríntios capítulo 14 Só Deus entende E também 1 Coríntios 14 Versículo de número 39 Versículo 2 Versículo 39 Há uma grande diferença Entre se falar em línguas Com variedade de línguas Na economia da trindade Pai, Filho e Espírito Santo Existem Atividades diferentes Não são a mesma pessoa São pessoas diferentes Mas a divindade é uma só Que as três pessoas compartilham E existem nelas Funções diferentes Qual é o dom de Deus Salvação Qual é o dom de Cristo Batizar com o Espírito Santo E os dons ministeriais E quais são os dons Do Espírito Santo Os dons que estão Exarados Em 1 Coríntios capítulo 12 A partir do versículo de número 7 Até o versículo de número 11 Três dons que dizem algo Três dons que realizam algo E três dons que revelam algo Dos três dons que dizem algo Você tem, por exemplo Profecia Palavra de sabedoria Ou melhor Profecia Variedade de línguas E interpretação Dos dons que revelam algo Você tem Discernimento de espírito Palavra do conhecimento E palavra da sabedoria Dos dons que realizam algo Você tem a fé Você tem Os dons de curar Que está no plural E milagres Ou maravilhas Esses dons São exclusivos Do Espírito Santo O Espírito Santo Não batiza com o Espírito Santo Quem batiza com o Espírito Santo É Jesus Então já começa a diferença Por aí É Jesus que batiza Com o Espírito Santo Não é o Espírito Santo Não o Espírito Santo Que batiza com o Espírito Santo Jesus batiza com o Espírito Santo Bom, pelo menos É o que está registrado aqui Vamos lá João O Batista Já Já entendeu isso Ele vivendo Num período da lei E sabendo o que ia acontecer Na graça Ainda que pra mim Graça sempre foi graça Porque Deus é Deus gracioso E aí é uma discussão Muito grande, né? Não puxa Que a gente vai Não vai Vambora Entendeu? Só entender Daqui a pouco Eu tenho que estar lá Mas vamos que vamos Olha lá O que é que João diz E eu em verdade Vos batizo com água Para o arrependimento Mas aquele que vem Após mim Aquele que vem Após mim Cujo trabalho Dele Era ser o precursor Daquele que viria Após ele Que é o Mashiach O Christos É mais poderoso Do que eu Não sou digno De levar as suas sandálias Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com o fogo É ele que batiza O que vem após mim Não é o Espírito Santo O Espírito Santo Vem após ele É Forte Não Muito forte Definiu isso? Tá definido Então Jesus Pegou a visão? É o próprio Cristo É o próprio Cristo Que batiza com o Espírito Santo É ele É uma ação direta dele Pelo menos é o que João Inspirado pelo Espírito Santo Está falando Só que não para por aí O evangelista Lucas Ele reverbera Isso aqui Só que antes do evangelista Lucas O Senhor Jesus Olha o que ele Olha o que ele diz aqui Em Lucas capítulo 24 Que depois será reverberado Por Lucas No capítulo 1 Versículo 3 e 4 Olha o que ele disse Aqui é Lucas Eu estava em Lucas e saí Espera um pouquinho Lucas capítulo 24 Está escrito assim Olha Versículo 49 E eis que sobre vós envio Eu estou enviando A promessa de meu pai Ficai porém na cidade de Jerusalém Até que do alto sejais revestido de poder Capítulo 1 de Atos Versículos de número 3 e 4 Aos quais depois de ter padecido Se apresentou vivo Com muitas infalíveis provas Sendo visto por eles Por espaço de 40 dias E falando do que respeita Ao reino de Deus E estando com eles Determinou-lhes Que não se ausentasse de Jerusalém Ele está fazendo alusão A Lucas 24, 49 Mas que esperassem A promessa do pai Que disse ele De mim ouvir-se Porque na verdade João batizou com água Mas vós sereis batizados Com o Espírito Santo Não muito depois destes dias Portanto o revestimento Se batizou com o Espírito Santo Quem revestiu Mas e as línguas, pastor? As línguas Aqui em Atos dos Apóstolos Acontecem simultaneamente Aqui você tem Um fenômeno Da xenolalia E a glossolalia A glossolalia Ela sambarca todos os fenômenos Tanto falar em mistério com Deus Como falar em línguas idiomáticas Aqui você tem línguas idiomáticas E você tem línguas não idiomáticas Por exemplo Os que defendem que aqui Era só língua idiomática Ele diz o seguinte Ela não tem necessidade para hoje Porque ela foi dada apenas Para o processo de evangelização E missionário Então por exemplo Você não conhece outros idiomas Então o Senhor te usa No idioma daquela pessoa Para que ela possa receber A palavra de Deus Mas aqui fica a pergunta Os habitantes de Samaria Eram todos samaritanos Falavam a mesma língua Por que que eles falaram Em outras línguas Os da casa de Cornélio Também Todos falavam o mesmo idioma Porque o mesmo fenômeno Ocorre ali de novo É verdade Os discípulos de João Em Atos capítulo 19 Versículo 1 a 6 Que era um total de 12 Todos falavam o mesmo idioma E porque eles foram batizados Com o Espírito Santo E falaram também em línguas Para evangelizar quem? Se todos já estavam evangelizados Se todos já eram salvos Depois nós temos Paulo por exemplo Em 1 Coríntios capítulo 14 Versículo 2 Dizendo o seguinte Quem fala em outra língua Não fala a homens Mas fala a Deus Porque em Espírito Fala mistérios E mistérios não se explica Se ele fala em mistério Então é mistério Já está aí A própria palavra se autodefine E a língua dos anjos Que Paulo fala em Coríntios 13 Se eu falasse a língua dos Ainda que eu falasse Ainda que eu falasse Aí o pessoal fala Ainda Não significa que ele falava Ele está dizendo Ainda é uma possibilidade Bom Se ainda É uma possibilidade A língua dos homens Também é uma possibilidade Porque ela está no mesmo texto Dentro do mesmo contexto A hermenêutica Para suponho Que você tem que interpretar o texto À luz do contexto É verdade Você não pode atropelar o contexto Então vamos lá O que vale para um Vale para outro É aquele pessoal Que gosta de dizer Que o castigo não é eterno Mas a vida é eterna Só que o adjetivo Ionion Que qualifica a vida No texto de Mateus 25, 46 É o mesmo que qualifica o castigo Logo Se a vida é eterna O castigo é eterno Se o castigo não é eterno A vida também não é eterna Mas eles mesmos Acreditam com a vida eterna Então tem que pegar o pacote todo Não dá para aceitar um E desprezar o outro, né? Basta no quê? Atropelar a regra hermenêutica? Vamos então agora Para o que disse Disse Paulo, né? Língua dos anjos, né? Ainda que eu falasse As línguas dos homens Ó E dos homens Aqui nós temos Uma conjunção grega Kai Que representa A nossa conjunção aditiva E Aqui não é E É E E como conjunção Ainda que eu falasse A língua dos anjos E A língua dos homens Então se Falar a língua dos anjos É Uma possibilidade E não uma realidade A língua dos homens Também é uma possibilidade E não a realidade Porque as duas estão juntas E inclusive Uma acompanha a outra E quais seriam Essas línguas dos anjos? A sua pergunta Na sua pergunta Está a resposta É dos anjos Mas Na sua pergunta Acabou Grango Coené Acabou É dos anjos Ángelos Glossai Então A defesa De que o falar É Ángelos É Ángelotuglossa Glossai Diga Então Língua dos anjos Língua dos anjos Essa língua dos anjos Não pode ser Então Defendido Como falar Mistério Olha Porque Paulo fala No capítulo 14 Que só fala Deus Seria isso É Só Deus o entende O que ele está querendo dizer Aqui é que os homens Não entendem Porque Vamos analisar o contexto Então pode ser Ah Entendi Os homens não entendem Os homens não entendem Não que os seres espirituais Não entendam Olha só o que ele diz Porque o que fala Língua estranha Não fala homens O contexto por si só Já define isso Não fala a homens Se não a Deus Você não vai ficar conversando Apesar de estar falando Na língua dos anjos Você não está falando com anjos Quando você ora Em mistério E o próprio Judas Nos convida A fazer esse tipo de oração E Paulo também Orar no Espírito Santo Então seria A língua dos anjos Seria o falar em mistério Justamente E eu não estou sozinho nessa Não aqui querendo fazer Uso E ao mesmo tempo fazendo Do argumento Do apelo A autoridade Mas nós temos Intérpretes Que caminham Por esse mesmo Mesmo lado Um deles Eu quero citar Que é uma referência No mundo acadêmico Uma referência Teológica Do ponto de vista Hermenêutico E exegético E eu quero aqui Evocar A palavra Daquele que já nos deixou É assembleano Mas respeitado Do mundo acadêmico Em todas as áreas Chama-se Gordon Fee Gordon Fee Muito bom Gordon Fee É autor de vários materiais Manual de exegese bíblica E ele é respeitado Inclusive pelos reformados Pelos reformados A obra dele É uma referência Mundial No mundo acadêmico Nos deixou Mas deixou Um grande legado Ele foi Mas não foi Foi mas está por aí Está certo A alma está com Cristo Mas ele está por aí Os materiais Mas a mensagem continua Há um provérbio japonês Que diz o seguinte Quando o tigre morre Deixa a pele O homem O seu nome Uau E por trás do nome Agora só abrindo um parêntese O nome Para os antigos Não era apenas Um designativo De pessoa ou coisa O nome Estava Inestricavelmente Vinculado Com a pessoa Do seu portador Tanto é verdade Que na época de Jesus O nome significava Três coisas Primeiro O nome significava A pessoa Segundo O nome significava A pessoa efetivamente presente E terceiro O nome significava Tudo que sabemos A respeito dessa pessoa E o que eu sei A respeito de Gordon Fee Que ele deixou Foram as suas obras Uau Perfeito E na sua obra Que inclusive foi publicado Pela editora Edições Vida Nova Ele tem um comentário De primeiro aos corintios E no seu comentário De primeiro aos corintios Ele diz com todas as letras Que aqui No capítulo 13 Versículo 1 As língua As línguas estranhas São as línguas dos anjos Mas você acha que ele está sozinho? Não John Piper John Piper Ele também entende Que as línguas dos anjos São as línguas estranhas Inclusive Ele ora Para que o senhor Batize Com o Espírito Santo A sua igreja Ele está esperando O batismo com o Espírito Santo E não é ironia Ele quer ser batizado Com o Espírito Santo Que sua igreja também Tem essa experiência Pentecostal O John Piper John Piper Uau Só que eu primeiro Eu estou apelando Para o argumento Bíblico Mas como tem pessoas Que gostam de nomes Proeminentes E parece que eles creem Mais nos nomes Do que Uma fala de um pastor Tem pessoas que gostam Dos açudes Tem o oceano A Bíblia Ele gosta dos açudes Justamente Boa, boa Pastor Mas qual é a importância Do batismo com o Espírito Santo Para um cristão? Eu faço assim Uma brincadeira Mas toda brincadeira Tem um fundo de verdade O sensacionista E eu estou até me antecipando E eu quero mandar aqui Um abraço Para o pastor Rodrigo Siqueira Para o pastor Edilson, né? Sim Edilson Siqueira Que se Deus quiser Daqui a pouco Nós estaremos Lá em Colombo AD Ministério de Colombo AD Ministério de Colombo Falando sobre apologética E com essa perspectiva Na defesa Das nossas doutrinas Pentecostais E fazendo, é claro Também uma abordagem Sobre a nossa escatologia E sobre a nossa visão Imortalista E abordaremos também A questão sabatista Eu costumo Brincar Mas toda brincadeira Como eu disse Rapaz, o que é aquilo, hein? Deixa eu fazer o comercial Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que que é aquilo Não A mulher Ela estava com dor de cabeça Ela disse que foi curada Ali na hora Pastor Rodrigo Siqueira Pelo amor de Deus Pastor Rodrigo e o pastor Edilson Que que é isso Que que é isso Top Top Eu falei Tratamento Mega Master Blaster Plus Advanse O que mais que tem aí? Não sei Hiper Hiper Não, mas é merecido Ah, glória a Deus Olha Um copo Aqui vocês já ganharam Que daram uma garrafa de água Imagina eles Então, olha Serviram os santos assim Com Maestria Glória a Deus Para ver de vocês Então eu costumo dizer o seguinte Digamos que todo mundo Está indo lá para a Estância lá Estância Betânia Estância Betânia Meu Deus Aquela mulher Não tem que ir embora Vai Aí vai lá eu e tiro o senhor lá do paraíso Não é Aí é o seguinte Está indo É um voo Um pacote promocional Lá para a Estância Só que no pacote Faz parte tudo Faz parte suco refrigerante Todo tipo de alimento E a viagem dura 12 horas Aí passa assim pelo Pelo sensacionista E diz assim Você aceita água? Não Aceita suco? Não Aceita salgado? Não Aceita uma coisa? Não Mas faz parte do pacote Aí vem para o PT Costal Aceita água É claro que eu aceito Eu sei que está no pacote Aceita um pudim? Aceita Apesar que é pudim Não é para mim Mas eu aceito também Você está entendendo? É por isso que o sensacionista Não aceita Você também tem Nesse caso eu me chamo Eu também Meu nome é Jim Pode vir Meu nome é Jim É ué Então veja só É isso E todos estão indo para o mesmo lugar Mesmo lugar Está caminhando para o céu Mas o que acontece? Ele não aceita Não desfruta disso Não desfruta Então o que é o batismo com o Espírito Santo? É uma capacitação sobrenatural Para lhe dar ousadia Para trazer consolo Para trazer mais graça Para você dialogar com Deus Para você conversar com Deus Em línguas estranhas Gente O culto pentecostal que faz a diferença Porque olha o seguinte No mundo que nós vivemos hoje O mundo pluralista Relativista Ateísta Que perdeu totalmente a referência O ateísmo O pluralismo O relativismo moral Tornou-se a tônica dessa sociedade caída Você tentar discutir A nível filosófico Científico Com determinadas pessoas Você não irá convencê-lo Talvez é mais fácil Você entrando no campo dele Você ser convencido Mas tem uma coisa Que não deixa você ser confundido É o Espírito Santo na sua vida E muito mais quando você é batizado Com o Espírito Santo Essa comunhão Sabe? Essa paz Essa alegria O culto pentecostal é diferente As pessoas saem de lá dinamizadas Dinamitadas Não é isso que aconteceu Na época dos apóstolos? Estavam todos escondidos Com medo dos judeus E Jesus de repente Aparece no meio da sala Sem ninguém abrir E diz Shalom Alehem Em hebraico significa Pá, seja convosco Ele aparece do nada E aquele pessoal Tudo morrendo de medo Ele falou Olha Não se ausente da cidade de Jerusalém Até que do alto Você já é investido de poder Eles vão para Jerusalém Estão ali Todos trancados Em oração Quando de repente Dez dias depois Da ascensão do Senhor Jesus Eles são batizados Com o Espírito Santo Pedro que havia negado Jesus Três vezes Com medo de morrer Agora bota a cara para bater E fala Mais importa obedecer a Deus Do que aos homens É trancafiado Uma vez Duas vezes E no final A tradição diz Que ele morre de cabeça para baixo Porque quiseram crucificar Ele falou Olha Você era seguidor dele? E que diga-se de passagem O nome cristão Vem do latim Cristianos Que é Cristo Com a queda intervocálica Da vogal O E fica Cristi Mas o sufixo Ianos Que era um sufixo Usado na época Do império greco-romano Para fazer a ligação Entre o mestre E o discípulo Entre o dono E a propriedade Entre O senhor E o servo Logo O cristão É aquele que segue A Cristo Que pertence a Cristo Que serve a Cristo Tá doido de viola Já tirei uma mensagem Só de cristianos É cristianos É cristianos Inclusive Em espanhol É cristianos Que Que Eu sou cristiano Ou seja Eu sou um cristão Então perceba Que ele De acordo com a tradição Aí disseram pra ele Você Como você é um cristão Você merece A morte do seu mestre E ele disse Eu não sou digno De morrer Como meu senhor Me crucifiquem De cabeça para baixo Isso é ousadia Isso é poder Perfeito Sensacional É isso aí gente Nós estamos em mais um episódio Do Eu Acredito Podcast Hoje Recebendo aqui O apologeta Pastor Elia Soares Estamos falando um pouquinho A respeito Do Espírito Santo Que é a terceira pessoa Da trindade Mas pelo fato De ser a terceira pessoa Não deixa de ser Importante Ele até fez uma explicação aqui Bem breve É a divindade Que se revela Em três pessoas Pai, Filho E Espírito Santo Se você ainda não é inscrito Chegou aqui agora Aproveita Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilhe Pra mais alguém Ative o sininho de notificações Pra que todas as vezes Que tivermos conteúdos novos Você seja notificado O quanto antes E receba o nosso conteúdo Em primeira mão Você que já é inscrito Já compartilhe Pra mais alguém aí Pra que mais pessoas Sejam alcançadas Por este bate-papo Pastor Elias Mas o senhor ia contar Como é que foi A sua experiência Do batismo Pro Espírito Santo Foi depois de 15 dias Da sua conversão Depois de 15 dias E como é que foi Olha Eu saí falando de mistério Meio na rua É porque você não tem Aquele controle Você não tem aquele controle Porque o espírito do profeta É sujeito ao profeta Então Você pode se conter Ou pode não se conter Foi uma experiência Assim que fez toda a diferença Na minha vida Depois disso Eu segui com Cristo Depois desses 15 dias Ou melhor Depois de 15 dias Em que eu tive essa experiência A sua vida A iluminação O fervor pra oração O fervor para a leitura bíblica O fervor para o serviço Ele te capacita E a sua É como se você Tivesse com muita sede À beira de um oceano Mas que passou Pela desanilização Como os israelenses Estão fazendo ali no mar Eles tiram da água salgada A água doce Então é uma sede constante Você está sempre bebendo Bebendo à beira da fonte Que quem está Ali nas águas Que desce do trono Você está querendo Sempre estar bebendo Dessa água Não é isso? Sim, desse jeito É, desse jeito Está sempre bebendo Porque é a fonte da água Da vida Que jorra Então você está querendo Sempre mais E comunhão E comunhão E como a fonte É inesgotável Então você vai ficar Eternamente Só saciando Nessa fonte aí O senhor falou sobre Israel Aqui até me veio à mente O senhor também Um grande defensor Da escatologia bíblica Principalmente A visão pré-tribulacionista Essa guerra Que está tendo em Israel Ela aponta Para o fim dos tempos Mesmo Para o arrebatamento Da igreja Ou é simplesmente Uma briga de família Que sempre houve De fato Sempre houve Essa guerra Qual é a sua visão Está apontando Para um arrebatamento Para a vinda de Cristo Ou é algo natural Para o Oriente Médio Então essa Guerra de Israel Eu não diria Que fosse Que é uma guerra Atípica Israel já enfrentou Muitos combates Semelhantes a esse O Hamas Ele que é Esse grupo Que a mídia Nega Que seja um grupo terrorista Isso por conta da ONU Que não entende Que ele é um grupo terrorista Assim como também Erdogan Que é o presidente Da Turquia Que faz parte Da OTAN Que é o tratado Atlântico Norte A organização do tratado Atlântico Norte Que está envolvido Por exemplo Um bloco europeu Países europeus Inclusive também No ocidente Você tem os Estados Unidos Que faz parte Da OTAN Inglaterra E tantos outros Países que estão ali Da Europa Esse Hamas Que é na verdade Um grupo terrorista Porque o que eles fizeram ali Que fazem É um grupo terrorista De terrorista Eles são patrocinados Por uma grande potência Também militar Que é o Irã O Irã Nada mais é Do que a antiga Pérsia E o antissemitismo E o que é um antissemitismo? É aqueles que tem ódio Aos descendentes de Shem Quem é Shem? Um dos filhos de Noé Noé teve três filhos Shem, Ham e Yafet Ou Sem, Cam ou Cão e Jafé Os semitas deram origem aos hebreus Que hoje estão lá na terra de Israel Estão lá na terra de Israel O antissemitismo Que é esse ódio aos judeus Ele não começa no Egito Ele começa na Pérsia E começa com um homem chamado Que diga-se de passagem Muito parecido com Hamas Ele é Hamã Hamã Ali O objetivo de Hamã Não era apenas Se vingar de Mordechai Ou Mardukil Não Ele por conta de Mardukil Criou ódio aos judeus Mas não era um simples ódio Um ódio que envolvia A obliteração Da raça Da nação judaica De onde viria o Mashiach Então Satanás através de Hamã Queria apagar A linhagem messiânica Porque o Mashiach Já havia sido prometido Em Gênesis 3,14 E Satanás durante todo o tempo Procurou ceifar E ali ele viu uma oportunidade De acabar Com os descendentes De Judá Eliminá-lo Porque ali eram os judeus Que foram para a Babilônia E acabaram consequentemente Estando ali na região da Pérsia Ele queria acabar com tudo Esse mesmo espírito Ele continua no mundo Continua no mundo Essa obliteração da raça Esse ódio aos judeus As mídias estão aí Falando contra os judeus Muitas Dá uma versão totalmente parcial Nunca chamam Hamas De terrorista Mas apenas como na época De Yasser Arafat Foi um grande líder ali Da Palestina Que criou a OLP A Organização para a Libertação da Palestina E aí eles querem dizer Que esses grupos estão simplesmente Reagindo a algo que Israel Fez contra eles Olha Isso aí é todo um discurso Chama-se narrativa Isso que na guerra A primeira narrativa que é morta É a narrativa da verdade Tem um padre aqui no Brasil Que está colocando Israel Como terrorista Pois é Esse é um antissemitismo É um antissemita Então o que ocorre? Para você ver Já houve essa intenção De acabar com Israel Mas deixa eu ler um texto aqui Sim Que esse propósito Ele não terá êxodo Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo Está aqui em Jeremias Capítulo de número 31 Deixa eu ver aqui Jeremias 31 Olha só que interessante aqui Versículo 35 em diante Assim diz o Senhor Que dá o sol para a luz do dia E as ordenanças da lua e das estrelas Para a luz da noite Que fende o mar E faz bramir as suas ondas Senhor dos exércitos É o seu nome Yavet Sevaot Se se desviarem Olha só a condicional A conjunção condicional Se Se desviarem Estas ordenanças E diante de mim Diz o Senhor Deixará também A semente de Israel De ser uma nação Diante de mim O dia que apagar A luz do sol Aleluia Olha me arrepia O dia que as estrelas Deixarem de brilhar Eles deixarão De ser uma nação Diante de mim Timento demais Não tem como Pode o inferno inteiro Se levantar Os demônios Não é só o Irã não Rússia China Líbia Iêmen Síria Turquia Todos esses países O mundo inteiro Porque haverá um tempo Em que o mundo inteiro Se levantará contra Israel E está aqui É profético isso No período da grande tribulação Timento Vamos ler Olha só Zacarias capítulo de número 12 Versículos 8 a 10 O próprio Deus Levará as nações A batalha contra Israel Para o vale de Meguido Para o vale do Armagedon Para discipliná-lo Para purificá-los Em cumprimento da profecia De Daniel capítulo 9 Versículo 24 a 27 Há uma profecia 70 semanas estão Ordenadas sobre o teu povo E sobre a tua santa cidade Essa revelação Veio pela oração de Daniel Buscando a solução Para a profecia Do profeta Irmiarro Que é Jeremias No capítulo 25 Versículo de número 11 Onde o senhor Profetizou Esse cativeiro Como represália Pela desobediência Por conta dos 70 anos Sabáticos Que eles desrespeitaram Então aqui No capítulo 12 De Zacarias Versículos 8 a 10 Gente, isso vai longe Está escrito assim Naquele dia Essa expressão Naquele dia Isso aqui é repetido Aqui é repetido Por Jesus em Mateus Capítulo 24 Versículo 21 Versículo 29 E aqui Ela se repete Muitas vezes Principalmente aqui No capítulo 12 Mas vamos aqui Do 8 ao 10 Naquele dia O senhor Amparará Os habitantes De Jerusalém Ó O senhor Não é os Estados Unidos Que depois também Se voltarão contra Inclusive Joe Biden Já está ali Meio né Um pezinho Em cima do muro Em relação a Israel Querendo coordenar A maneira como Israel vai se revidar Do ataque que ele sofreu Isso animando Alguns grupos Opositores Naquele dia O senhor Amparará Os habitantes de Jerusalém E o que dentre eles Tropeçar naquele dia Será como Davi É só ver Quem foi Davi Meu Deus do céu O que tropeçar O mais fraco Será igual Davi E a casa de Davi Será como Deus Como anjo Como Malaria Vé Diante deles E acontecerá Naquele dia De novo Que procurarei Destruir Todas as nações Que vierem Contra Jerusalém Meu Jesus Eu procurarei Destruir É forte Pastor Alguns usam Um argumento Para dizer que Israel não é Uma nação cristã Que eles não São favoráveis Ao cristianismo E aí alguns falam Ah a igreja Aqui no Brasil Fica levantando Bandeira de Israel Mas em Israel Aprova o aborto Aprova o casamento LGBTQI A mais Ainda assim Israel é uma nação Escolhida por Deus É o povo de Deus Orai pela paz De Jerusalém Os que oram Pela paz de Jerusalém Abençoam Jerusalém Também são abençoados Existe uma promessa Que aí A promessa E os dons de Deus São sem arrependimento Eu escolhi vocês Não é porque vocês Eram melhor do que Todos os povos Não E está lá em Deuteronômio Capítulo de número 7 Ele vai dizer a razão Pela qual Já que o pastor Puxou esse assunto É que algumas pessoas Comentam Isso é O senhor não quebra A sua aliança Sim Apesar da desobediência Né E nós vamos Depois voltar lá Para Zacarias Olha que está em 19 Aqui ó Tem o chamado de Abraão Para formar essa nação E depois no capítulo 19 No deserto O senhor faz uma aliança Com esse povo Êxodo 19 5 e 6 Agora pois Se diligentemente ouvirdes A minha voz E guardardes o meu conserto Então sereis A minha propriedade peculiar Dentre todos os povos Porque toda a terra é minha E vós me sereis Reino sacerdotal E povo santo Essas são as palavras Que falarás aos filhos de Israel E vale aqui Só abrir um parêntese Israel É a única nação No mundo A única nação No mundo Que tem uma escritura De posse da terra Dada pelo verdadeiro dono Que é Deus E a escritura está aqui É a escritura sagrada Isso aqui não foi manipulação Porque ela foi escrita 3.500 anos atrás E achados arqueológicos Que nós temos Comprovando a veracidade Do texto Vétero testamentário Do Tanar Da Torá Agora voltemos Agora para Deuteronômio Capítulo de número 7 Olha só O que é que o senhor Diz acerca de Israel Então Deus não quebra A sua aliança Com Israel Independentemente Do que eles façam Do que eles estão fazendo E vou dizer o porquê Daqui a pouco Capítulo 7 Versículo de número 7 O senhor não tomou Prazer em vós Nem vos escolheu Povo eleito Quando fala dos eleitos Lá de Mateus 24 Os pós vem babando Dizendo Ah os eleitos Quem é a igreja Opa Ele vos escolheu Vos elegeu Porque a vossa multidão Era mais do que a de todos Os outros povos Pois vós ereis menos Em número do que todos Os povos Mas porque o senhor Vos amava Amava É por isso que ele escolheu Amém Jacó Terrível Amém Jacó Aqui é Jacó Israel é Jacó Porque eles amavam E para guardar O juramento Que jurara A vossos pais Eu fiz um juramento Com Abraão Eu estou honrando Esse juramento E quando Deus Fez o juramento Lá no capítulo 15 Ele mandou Cortar um animal Ao meio Aquilo era uma forma Do BRIT BRIT É a expressão hebraica Para aliança Para pacto E no BRIT Havia dois contratantes Os dois tinham que passar Pelo meio Do animal Cortado ao meio Se alguém quebrasse Essa aliança Aquele que quebrasse Eles Aconteceria com ele O que aconteceu com o animal Só que nessa aliança Ela é incondicional Com Israel Porque Abraão Não precisa passar Só Deus Passa pelo meio Meu Deus Só Deus Passou pelo meio Abraão não passou É forte demais Então É falta Mas porque o Senhor Os amava E para guardar O juramento Que juraram A vossos pais O Senhor Vos tirou Com mão forte Vos resgatou Da casa da servidão Da mão de faraó Rei do Egito Respondendo agora Por que que eles serão salvos E acontecerá naquele dia Que procurarei destruir Todas as nações Que vierem contra Jerusalém Versículo 10 Para a gente fechar E sobre a casa de Davi Que é Judá E sobre os habitantes De Jerusalém Derramarei o espírito De graça E de súplicas E olharão para mim A quem traspassaram E prantearão Como quem pranteia Por um unigênito E chorarão amargamente Por ele Como se chora Pelo primogênito Grande arrependimento Em Israel Vai junto Haverá Olha É forte É forte E Jesus reverbera Reverbera Essa verdade espiritual Isso aqui não fica morto Na página do Antigo Testamento Capítulo 23 Olha Abri em cima Aqui não tinha marca nenhuma 23 Versículo 37 37 Viu A casa de Jerusalém Sobre a casa de Davi Olha o que Jesus diz Jerusalém Jerusalém Que matas os profetas Olha já Matava desde aquela época E apedreja os que são enviados Quantas vezes Quis eu ajuntar os teus filhos Como a galinha Junta os seus pintos Debaixo das asas E tu não quiseste Eis que a vossa casa Vos ficará deserta Porque eu vos digo que Desde agora Me não vereis mais Até que digais Baruch habab Shem Adonai Bendito que vem Em nome do Senhor Haverá livramento Haverá arrependimento Haverá salvação Haverá um derramar Do Espírito Santo Jesus está sozinho? Vamos ver o que Paulo diz Inspirado pelo Espírito Santo Romanos capítulo De número 11 Gente Isso aqui está demais Aleluia É muito forte Demais Você mexeu comigo Pastor Está doido Meu Jesus Está muito forte Olha aqui Não me provoca não Que eu entre mistério Mas eu já estou entrando aqui Tá Versículo 25 Paulo falando a respeito de Israel Capítulo 9, 10, 11 Olha no 11 É o âmago da questão Porque não quero irmãos Que ignoreis este segredo Para que não presumais de vós mesmos Que o endurecimento veio em parte sobre Israel Até que a plenitude dos gentios haja entrado Deus colocou Israel em ciúmes Veio, permitiu o endurecimento E esse endurecimento de Israel Não foi para acabar com eles Foi para salvar os gentios Até que a plenitude dos gentios haja entrado O Zambugeiro Bravo foi enxertado na Oliveira Verdadeira Por isso João capítulo 1 Ele veio para os seus Se eu não o receber, todos quantos o receberam Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus Mas a quem foi dado os arcanos de Deus? A quem foi confiado a Torá? A quem foi confiado o Taná? A quem foi confiado os segredos? Se temos ele, veio da mão de quem? Dos judeus Então, cuidado Vamos lá Aqui eu não estou pregando judaização do cristianismo Mas precisamos saber que Deus faz extinção Entre três povos na terra Judeu, igreja e gentil Judeu, igreja e gentil Todo judeu que aceita Cristo Se torna igreja Todo gentil que aceita Cristo Se torna igreja Mas esses três povos estão na terra Então Paulo diz aqui Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo Para que não presumais de vós mesmos Que o endurecimento veio em parte Ele diz em parte porque não é todo Porque a igreja de Jerusalém não é igreja judia O próprio Paulo é judeu Cristo é judeu Então se ele dissesse sobre todo Israel Nem ele seria salvo Mas é sobre, em parte Sobre Israel Até Até que a plenitude dos gentios Haja entrado E assim Todo Israel Será salvo Todo Todo Israel Será salvo Quando? Nós acabamos de ler Zacarias 12, 10 É forte Demais, hein Então a grande tribulação tem esse papel importantíssimo Para os judeus Para purificá-los Só vou terminar aqui E vou para a sua questão Mas purifica Aí é onde vem esse grande arrependimento O grande arrependimento Na grande tribulação Só que tem pessoas que parecem que tem que ser na dor Para ele entender Olha eu Você e minha mãe não me colocam no canto da parede Mas a Rael sempre foi assim, né Eu ia entender? É Difícil Aqui em casa não há mais lugar para você Parece que foi um mal Mas foi uma bênção Eu tive que acordar Alguém que teve que me despertar Essa pessoa foi minha mãe Bendito o mal que me despertou Bendito É como José Vocês até que tentaram o mal contra mim Mas Deus transformou esse mal Em bem De modo que eu estou aqui agora para salvar vocês E Deus sempre tratou Israel assim É forte demais, pastor É forte Meu Deus do céu Você está me entendendo? Sim Ô pastor, o senhor vai concluir Só concluir aqui Então aqui, ó E assim todos os réus serão salvos Como está escrito De Sião virá o libertador E desviará de Jacó As impiedades E esse será o meu conserto A minha aliança Com eles Quando eu tirar os seus pecados A sua resposta Cumprimentando isso Está em Daniel capítulo 9 Versículo de... Gente, isso aqui vai longe Númer 24 Se provocar É uma pergunta que tu veio fazer Fazer o que? Ó, Mateus 9, 24 70 semanas estão determinadas Sobre o teu povo E sobre a tua santa cidade Qual o propósito? Extinguir A transgressão Segundo Dar fim aos pecados Terceiro Espiar a iniquidade Quarto Trazer a justiça eterna Quinto Selar a visão e profecia Sexto Ungir o santo dos santos Então Deus Por meio do sofrimento Vai levar a Israel A consciência De que ele Precisa de uma chia Porque ele foi enganado Pelo anticristo Achando que ele era uma chia Como está escrito aqui Que ele fará uma aliança Com o anticristo Ó E ele firmará Um conserto Com muitos Por uma semana Israel fará um conserto Com o anticristo Achando que ele é um Cristo Porque A escatologia Judaica É diferente da nossa Mas a nossa se assemela Muito a judaica A diferença é que uma chia Da escatologia judaica É um homem que morre E não ressuscita A diferença da escatologia judaica É que não é Deus Que toca a trombeta Mas ele é a rohanavi O profeta Elias A diferença da escatologia judaica É que haverá A ressurreição de mortos Mas não com um corpo Incorruptível Imortal e glorificado A diferença da escatologia judaica É que eles Ressuscitam As pessoas Ficam aqui morrendo E ninguém vai pra casa do pai Na nossa escatologia Nós vamos vê-lo face a face E seremos semelhantes Aleluia Tremendo Glória a Deus Pastor Pastor Não é só uma curiosidade minha Tá sendo a curiosidade aqui também Do pastor Fabiano Ferreira Igreja em Filadélfia Estados Unidos América Ele fala Meu pastor Conte-me Como foi a sua experiência Do batismo com o Espírito Santo Narre Onde estava E o que aconteceu No momento do batismo Esses detalhes são importantes Muito bem É que a gente vai voltar Porque ele tinha deixado Essa pergunta aqui Aquele líder Que saiu pra se casar E que os jovens Me empurraram Me empurraram Pra ser o líder de uma cidade Eles foram participar De um culto de jovens Onde havia um missionário Cujo nome Eu não me lembro agora O nome desse missionário Eu não sei se ele era da Jocum De onde era esse missionário E ele foi pra pregar Na cidade de Itapevi Numa igreja Num bairro chamado Amador Bueno E quem pastoreava lá Eu me lembro até hoje Um negrão bem alto Mago Chamado Josias O presbítero Josias Lembro até hoje E nós fomos pra lá E na pregação Desse missionário Com muito poder Ali eu fui batizado Com o Espírito Santo E renovado E a partir daquele momento Eu estou até hoje Na presença do Senhor Buscando a Deus Cheio de falhas Como disse Alguém Nós fomos salvos Da culpa do pecado Estamos sendo salvos Do poder do pecado Mas seremos salvos Da presença do pecado Então o pecado Não poderá mais nos alcançar E vamos dar um tchauzinho Pra ele Tchau Fui Maravilha Voltando pro assunto Israel É o relógio escatológico Mesmo da igreja Então vamos voltar Porque você viu Que eu acabei É Mas eu estou ligado Aqui eu volto Israel É o relógio De Deus Para o próprio Israel Não para a igreja Não para a igreja O arrebatamento Aqui eu vou contrariar Muitos amigos meus Escatólogos Cujos nomes Eu deixarei Anonimado Que eles sempre pregaram isso Todos aqueles Que formam uma escatologia Com base na geopolítica Porque o que nós Estávamos falando É geopolítica Israel Então primeiro Nós vimos que Israel Não será destruído Grande parte será Mas o remanescente Será salvo É É Israel então Está envolvido Nessa batalha Mas não será destruído Quem fez Escatologia Com base na geopolítica Acabou pagando Um preço por isso E eu quero aqui Citar alguns Ou um pelo menos Chama-se Raul Lindsen Raul Lindsen Na década de 60 Ele lançou um livro Cujo título é A agonia do grande planeta Terra Na década de 80 Ele lançou outro Contagem Anos 80 Contagem regressiva Para o juízo final Havia aquela chamada Guerra Fria Que perdurou Durante algum tempo Até que os blocos Soviéticos Foram dissolvidos A Alemanha Que era Oriental e Ocidental Ou melhor A Alemanha Que era a Una Foi dividida em Alemanha Oriental e Ocidental Houve a A queda dos muros de Berlim Então perceba uma coisa Que Essa escatologia Já Profetizava a volta de Jesus Para aqueles dias E muitas pessoas Ah Jesus não passa Aí começou a ver Muitas profecias Mil passará Dois mil não chegará Isso não existe na Bíblia Não passará essa geração Israel Nasce Como estado E profetizado por Isaías Capítulo 66 Versículo de número 8 Pode uma nação Nascer em um só dia Aí ele profetiza O nascimento O ressurgimento de Israel Como nação Que viveu Cerca de mais de 2.500 anos Sem ser nação Sem pátria Sem nada Totalmente Essa diáspora Que durou muitos anos Mas de 1948 Até pela assinatura O voto Minerva Do Osvaldo Aranha Não Como é que é o nome dele Esqueci o nome Daqui do Brasil Osvaldo Aranha Isso Ah você falou Eu não entendi direito Osvaldo Aranha 14 de maio de 1948 Nasce Bom Alguns tomaram Uma geração Como 40 anos Ah Jesus volta Em 1988 Outros Não Não é 40 anos É 70 anos Eu tenho um amigo Que partiu Para outra Partiu para o senhor Inclusive ele distribuiu Livros Ele era doutor Até formado por Harvard E tudo mais E ele escreveu um livro Dessa vez é para valer Jesus volta em 2018 Porque ele Em 1948 Com 70 Mostrando a geração Com base Naquilo que Moisés diz No salmo 90 A vida do homem É de 70 anos E o que durar mais É a aflição espírita Só que o próprio Moisés Que profetizou isso Viveu 120 Os seus olhos escureceram E ele perdeu o seu vigor Então você tomar isso Como base É muito perigoso Então tome pelo menos Como 120 Seria o certo É verdade Para tomar base E outra Ele Não é que ele morreu De doença Morreu porque Deus matou É Foi Deus que matou E sepultou E até hoje Ninguém sabe Onde está o seu corpo A sua alma A gente sabe Que está com o Senhor Mas o corpo Ninguém sabe O anjo escondeu mesmo Foi o próprio Deus Escondeu O próprio Deus Que a Bíblia diz Que Deus o sepultou Num vale Sabemos Sabemos A região Mas não sabemos O local exato Então perceba Que Essas profecias E outras Calendários dos maias Tem esse Romildo Ferreira Que já profetizou 4 ou 5 vezes Dentro de 2 anos A volta de Jesus E tantos outros Adventistas O sétimo dia E tantos outros Que profetizaram E nada Então é muito perigoso Primeiro Vamos resumir O arrebatamento Da igreja Que é um fenômeno Que nós estaremos tratando Ele não possui sinais Então não existe sinais Que apontam o arrebatamento Mas existe os sinais do fim Nós sabemos Que estão caminhando Para o fim Como Paulo disse A nossa salvação Está bem perto Mas daquele dia e hora Ninguém sabe Mas esses sinais Guerras Rumores de guerras Terremotos É aquilo que eu disse Mesmo pela história Mas pode ter sido muito mais Esses sinais não existem Para o mundo Para a igreja Existe algum sinal? Também não Então o senhor está dizendo Nem para a igreja O senhor não acredita Que existem sinais Da vinda de Jesus Não Para o arrebatamento Não Aí é que está A vinda de Jesus Para o CIA É um evento Único dado Que ocorre em duas fases Aí é que está Isso aqui gente É Vai longe isso Tá Então vamos para o arrebatamento Arrebatamento Geralmente as pessoas A primeira fase Do arrebatamento A primeira fase Da vinda de Jesus A parousia É o arrebatamento Que ele fica nos Ares Encontro nos Ares Justamente o encontro Só essa palavra encontro Que a gente estava conversando um pouco Isso aí dá pano para manga Que está dentro de um contexto Greco-romano Judaico E eclesiológico Que é o substantivo De verbal Apantesis Encontro Que vem do verbo Grego apantal Que é encontrar Que é diferente de Epsinagogê Que vem do verbo Epsinago Que é reunião A nossa reunião A reunião É diferente Do encontro Então perceba que O arrebatamento Não tem sinais E por que ele não tem sinais? Por causa da doutrina Da iminência Se tem sinais Deixou de ser iminente Ele tem sinais Para o pós-tribulacionista Porque o pós-tribulacionista Não está guardando A volta de Cristo Está guardando A vinda do anticristo E eles de certa forma Vão até saber Quando Cristo vem Porque o anticristo Aparece sete anos Depois que aparece É Cristo Aí eles vão saber O dia e a hora Aí já contraria Tudo que Jesus diz Na profecia Em Mateus capítulo 24 Versículo de número 36 Daquele dia e hora Ninguém sabe Nem os anjos do céu Está entendendo? Então não tem sinais A doutrina de iminência Ele vem a qualquer momento E eu tenho algumas razões E por que De eu dizer isso Segundo ponto O arrebatamento será Os pós não gostam Que eu diga isso Vamos falar baixinho Secreto E tem uma polêmica Grande em cima disso aí Porque esse arrebatamento Secreto Que nós acreditamos De que a igreja Será tirada da terra Eles usam um texto Como Apocalipse 1.7 E todo olho o verá E tal Como é que se dá A defesa desse arrebatamento Secreto Sabendo que Eu já sei mais ou menos Onde o senhor vai aí No Apocalipse 1.7 Mas nos diga O arrebatamento será secreto A igreja será arrancada Da terra Ninguém vai ver Legal Outra coisa que está Em polêmica agora Nos nossos dias É o arrebatamento Nesse abrir e fechar de olhos Tem até uma música Que está em alta aí E vários teólogos Críticos estão Arrebentando com essa letra A igreja será de fato Arrebatada no secreto Sem ninguém perceber Como será isso Bom Abrir e piscar de olhos A bem da verdade No grego É para a ressurreição dos mortos E transformação dos vivos Aí o pessoal Então Mas quando é que acontece A ressurreição dos mortos No arrebatamento Então pronto Uma coisa Está ligada à outra Muito ligado É como alguém dissesse assim De onde Jesus subiu Para o céu Na ascensão Você se lembra? Onde que ele estava Quando ele subiu aos céus? Onde estava o discípulo Quando ele subiu aos céus? De onde que ele subiu aos céus? Do Monte das Oliveiras Monte das Oliveiras Só que tem outro texto Que diz que não foi De Monte das Oliveiras Foi de Betânia E agora? Foi de Betânia Ou do Monte das Oliveiras? Como explicar? Realmente fala Realmente fala E aí? Foi de Betânia Ou foi do Monte das Oliveiras? É simples Onde fica Betânia? No Monte das Oliveiras Sendo arrebatado de Betânia Acabou Acabou É igual o texto É igual o texto Do cego lá Um diz que foi saindo E outro diz que foi entrando Entrando em Jericó E saindo em Jericó E tem outro que diz Que era na entrada E na saída E alguns dizem Que era apenas um cego Outros dizem que eram dois Mas em momento algum A Bíblia diz que era apenas um Isso é a criatividade das pessoas Onde diz Havia apenas um ladrão Que fez isso Não, gente Por isso tem que ser interpretado Então voltando A questão sobre o arrebatamento secreto Em primeiro lugar Vamos falar sobre secreto Secreto para quem? Secreto para o mundo Mas não para a igreja Só que lá no texto De Apocalipse 1, 7 Diz que todo olho verá Até mesmo aqueles que o transpassaram Então é todo olho É todo mesmo Sem exceção Só que o arrebatamento Não é todo olho Somente a igreja Participará desse evento No Apocalipse 1, 7 Nada tem a ver com o arrebatamento Não Já é a segunda fase A segunda fase Da vinda de Jesus Quando ele descer Segunda fase Da segunda vinda Porque a vinda Primeira ele vem Morreu A segunda ele vem Em glória Em duas fases Arrebatamento e a volta dele No arrebatamento Jesus só vem até os ares E dos ares Ele precisa cumprir a promessa De João capítulo 14 Versículo 1 a 3 O que ele diz lá? Pode repetir aí João 14, 1 a 3 Não se tuve o vosso coração Creio em Deus Creio também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou lutaria dito Vou preparar um lugar E quando eu for Ou se eu for E preparar lugar Virei outra vez Buscar vocês E vos levarei para mim mesmo Para que onde estiver Vocês estejam também Ou para onde eu estou Onde que ele está? Está no céu Então ele virá para nos levar Ora A Bíblia diz que ele vem Até os ares E dos ares Ele precisa cumprir Essa promessa E ele diz que ele foi Preparar lugar Para nós Na casa Ele diz que na casa do pai Há muitas moradas Se ele não tinha intenção De nos levar para lá Por que ele faz alusão A casa do pai? Aí a grande questão É onde é a casa do pai? Na oração Que ele ensina para os discípulos A oração dominical Que é conhecida Ali ele explica Onde é a casa do pai Quando vocês orarem Vocês orareis assim Pai nosso Que está na terra Pai nosso Que está no templo de Salomão Pai nosso Que está no céu Que aí entra uma outra questão Vamos ou não morar no céu? Claro que vamos Porque tem aqueles Que dizem que não Então aí Ele tem que se ver com Jesus Ele tem que desmentir Falar Jesus O senhor errou O pastor Mas o senhor acredita Também Após o arrebatamento Da igreja Haverá aquele terror Dos filmes E das pregações De antigamente Que alguns vão dizer Que a igreja Foi levada Por um disco voador Quietês Fizeram rápido Essa é a desculpa Que o mundo pode arrumar Pode arrumar Aí eu pensei Que você ia falar Dos carros Haviam desconcertado O carro Isso também Os pós-triburacionistas Que usam isso Como chacota Para os pré-triburacionistas Eles também precisam Responder a mesma questão Porque eles também Acreditam no arrebatamento Será que quando Jesus For arrebatar a sua igreja Ele vai dizer Olha Mundo Piloto de avião Hoje vocês não vão Levantar voo Motoristas Ninguém liga o carro Piloto do trem Não faça Não faça nada disso Não é aqui não? Onde que é? Está reverberando Está dando um Eu pensei que fosse É o fone de ouvido Ali Ah tá Ele vai sair avisando Todo mundo Ó Estou chegando Em slow motion Estou chegando Olha É isso que ele vai fazer? Jamais Não Então Eles vão ter que explicar Eles tem que explicar A mesma coisa Que arrebatamento E se o piloto É um servo salvo Aí o senhor vai falar Aterriza primeiro Depois eu vou arrebatar Motorista de ônibus Para Para o ônibus Para aí Para 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 Você está entendendo? Estou avisando Que eu estou chegando Daquele dia e hora Ninguém sabe Mas ele vai saber Vai acontecer Então Em cima disso Vai acontecer mesmo Porque esses filmes Por exemplo Deixados para atrás De muitos outros Vai acontecer mesmo Essas catástrofes A igreja arrebatada Um exemplo Do piloto de avião O que é que você acha Diante dessa realidade Ele vai sair avisando Todo mundo? Não Então se não vai O que é que vai acontecer? Vai ter Mas tem copiloto Aí eu usei Hã? E se o copiloto Não for Mas dá tempo? De sair do lugar E pular para o outro? Como é que é o negócio aí? É na hora ali, né? Vai ter um carro Mas e no caso E no caso de um ônibus? É, o copiloto é Mas e no caso do ônibus? Que não tem copiloto Não tem com motorista E do metrô Que só tem um camarada Também dentro E do trem? Só que São Paulo Já está se preparando, né? Para o arrebatamento? E agora já tem o metrô Que não precisa mais do Do maquinista lá, né? Ele já é automático Mas aí tem alguém por trás Com controle Se for cliente Aí também dá ruim Aí no carro também É a mesma coisa, né? Ô pastor Aí no carro Você é dono do carro Mas você tem um camarada Do seu lado Para te ajudar também, né? É, não O professor Vai comigo Porque pode ser Que eu seja arrebatado hoje, né? Aí quem está no controle De tudo isso É arrebatado E aí como é que fica? Então vai ter O cara que está lá na torre Do aeroporto Lá coordenando tudo O servo de Deus É, aí vai Aí o copiloto também é crente Vai os dois Gente, é complicado O poço também precisa explicar isso É necessário, né? É necessário Porque vai ter arrebatamento Que vai ter o arrebatamento Vai Por mais que eles acreditem Em fases diferentes Que aconteça esse arrebatamento É arrebatamento Ainda que eles acreditem Que Jesus Ó, ele vai Todo olho eu verá, tá? Mas o arrebatamento A igreja sai Será num átomo? A igreja sai Aí Jesus fala Pessoal Eu estou chegando Hã? Não vai haver isso Então ele também precisa Explicar isso daí Então o arrebatamento Será A doutrina do arrebatamento É a iminência O arrebatamento Será secreto E o arrebatamento Será pré-tribulacional Antes da grande tribulação É antes mesmo Antes mesmo Então que ele será Secreto Nós temos vários textos Que vão comprovar Que ele é secreto O que ele faz crer Com tanta convicção E fazer essa defensiva De forma tão dinâmica Que a igreja Será arrebatada Antes da grande tribulação Porque assim De todos que eu vejo O senhor É que mais defende E chora Defendendo mesmo Que a igreja Será arrebatada Talvez hoje no Brasil É um dos maiores defensores Não o senhor não Tem muita gente boa Mas o senhor É um dos que está Eu gostaria Eu gostaria Que vocês fizessem O papel de um pós Agora Que eles fizessem o papel Sim Tá ótimo Eu quero que vocês me apresentem Um só versículo Onde Jesus diz Que a igreja passará Pela grande tribulação Um Vamos lá Daniel Pode invocar aí o pessoal Que está na live Quem tiver um versículo Onde Jesus afirma A igreja passará Pela grande tribulação Tá Eu não vou saber exatamente Onde está Mas é aquele É que ele não estava Aquele versículo De Paulo sobre a ira O que seria essa ira? Aquele versículo De Paulo falando Sobre a ira Que existe por exemplo O pré O pós E tem uma terceira via Interpretativa Tem cinco Não Mas vamos falar de uma terceira Vamos no mais raso É A pré ira Então Mas essa daí é uma das cinco Que ele está falando É uma das cinco E é nova essa daí Ela é nova Ela é recente É recente Nós acreditamos E defendemos o pré A igreja vai sair daqui Eu acredito nisso Inclusive o pré É sobre isso Mas tem o pós Que são as mais conhecidas E se eu Por exemplo Se nós estivéssemos Equivocados Na forma de interpretar Ainda assim Nós estaremos na benção Porque nós estamos Sempre aguardando Sempre santificando Nos purificando E nos enchendo Senhor vem Você perdeu alguma coisa? Nada Você está me entendendo? Então tem cinco visões Pré Pós Mesmo arrebatamento parcial E arrebatamento pra ira Arrebatamento pra ira Acredito que Jesus Que a igreja Passará por quase toda A grande tribulação Mas no 45 do segundo tempo Ela será tirada Quando ele tiver que lançar ali Os sete cálices da ira de Deus É a igreja tirada É o pré-ira É quase um pós É quase um pós É meio Eu chamo essas posições De posições compatibilistas Porque quando eles chegam Em segundo Eu te ensinou licenço Capítulo 2 Versículo de número 1 a 3 Muita gente se enrosca Inclusive os pós Dizem que é a criptonita Dos pré-tribulacionistas Então as pessoas Pra não ficarem enroscadas Aí criaram essas Visões secundárias Pra tentar Se ajustar a tudo Mas existem cinco visões Só que a verdadeira Qual é? A pré Acabou Deus não é Deus de confusão Verdade Como é que Deus vai dizer Ah eu voto antes Ah não Eu voto no meio Não Eu voto depois Ah eu rebatei a pedra pra chão Eu rebatei a pedra pra ira Deus não é Deus de confusão Só tem uma Nascindo que é verdadeira E a única é É a pré Mas há quem defende também Pastor Que aqueles Que não subirem Melhor Os pós-tribulacionistas Que defendem A visão de que Na grande tribulação Não haverá oportunidade De salvação Qual a sua visão sobre isso? Não haverá oportunidade De salvação Na grande tribulação Na grande tribulação Ficou Ou seja Os gentios Os desviados Os afastados Que tiveram A oportunidade De ter Jesus Agora na grande tribulação Ficou Não vai ter oportunidade De ser salvo Aí fica aí uma pergunta Se não haverá oportunidade De ser salvo Por que Deus envia Duas testemunhas Para pregar o evangelho Aqui na terra? Com qual finalidade? Uma vez que ele não vai salvar ninguém Não seria para os judeus Essas duas testemunhas? Eles defendem que seria Exclusivamente para os judeus Então haverá salvação O próprio texto de Zacarias Mostra Os judeus todos se arrependendo Não, mas a salvação Para os judeus E não para os judeus Eles defendem que sim Mas não para os Eles não são seres humanos? É Eles dizem que não haverá salvação Então se não haverá salvação Não haverá para ninguém Se o judeu está sendo salvo Então tem alguém sendo salvo Mas os judeus ali Fora os judeus Haverá a possibilidade? O que é que está? A questão é Haverá ou não? Porque para os judeus É aquele texto É para eles Mas a pergunta não foi essa A pergunta é Não haverá salvação Na grande tribulação Para os judeus sim haverá Então pronto Então já está a resposta Já morreu aí Já morreu na praia E os desviados Da igreja? Vamos ver São três povos Judeus, igreja e gentios Gentios Os judeus nós sabemos Que a grande tribulação Se trata deles É para eles É um juízo de Deus Para eles Serão salvos através disso E os desviados da igreja? Mas aí você já respondeu A pergunta primeira Agora já é uma segunda pergunta Vamos trabalhar a primeira Vamos lá É? Não é não? Então vamos trabalhar a primeira A primeira Haverá salvação na grande tribulação? Sim Vocês já concordaram que haverá Porque os judeus Não tem como negar esse texto aqui E não tem como negar O que Jesus disse em Mateus 23 Versículo de número 37 a 39 Vocês dirão Bendito que vem Em nome do Senhor Olharão para mim A quem traspassaram E prantearão Haverá arrependimento Eu derramarei o Espírito de graça Derramarei o Espírito de graça Sobre um povo da desgraça Que não quer saber dele? Não Sobre um povo que disse Bendito que vem Em nome do Senhor Então Haverá salvação? Haverá salvação Segundo ponto Porque as duas testemunhas As duas testemunhas A Bíblia não afirma Que estará pregando Só para os judeus? Olha só o que diz aqui No capítulo 11 De Apocalipse E não são os judeus Que vão fazer isso aqui não Olha aqui Apocalipse capítulo 11 É enfático Enquanto tu está novo Olha só Olha o que diz aqui E quando acabarem O seu testemunho Testemunho de quem? Das duas testemunhas A besta que sobe do abismo Lhes fará guerra E as vencerá E as matará E jazerá o seu corpo Morto na praça Da grande cidade Que espiritualmente Se chama Sodoma e Egito Onde o seu senhor Também será Foi crucificado E os homens De vários povos E tribos E línguas E nações Verão seu corpo Morto Por três dias e meio E não permitirão Que o seu corpo morto Seja posto em sepulcros Eles ficarão expostos Expostos três dias e meio E os que habitam Na terra Aí são todos Como se não bastasse aqui Lacrou É acachapante Incontestável Irrefragável Irrefutável Indubitável Irrefutável E os que habitam Na terra Se regozijarão Sobre eles E se alegrarão E mandarão presentes Uns aos outros Porquanto esses dois profetas Tinham atormentado Quem? Os que habitam Sobre a terra Então eles vão pregar Para todos Continuando E depois daqueles três dias e meio O Espírito de vida Vindo de Deus Entrou neles E puseram-se Sobre os pés E caiu Grande temor Sobre os que os viram E ouviram Uma grande voz do céu Que eles diziam Sub cá E subiram ao céu Em uma nuvem E os seus inimigos Os seus inimigos Os viram E naquela mesma hora Houve um grande terremoto E caiu a décima parte da cidade E no terremoto E aí vai 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 Só que não só isso Se não haverá salvação Por que Deus enviará Três anjos Para pregar o evangelho Você sabe que Tem três anjos Que vão pregar No período da grande tribulação Não é as duas testemunhas Não Três anjos Caiu no meu pé Literalmente Três anjos Estarão pregando Aí uma pessoa fala Mas é que está escrito isso Quais são essas Três anjos Com pregações diferentes Um prega o evangelho do reino Parece O evangelho eterno O evangelho eterno Olha lá Está aqui E vi outro anjo Ou melhor Isso aí E vi outro anjo Voar pelo meio do céu Voando E tinha o evangelho eterno Para o proclamar Aos que habitam Sobre a terra E a toda nação E tribo E língua E povo É Dizendo com grande voz Temei a Deus E dai-lhe glória Porque vinda é a hora Do seu juízo E adorai aquele Que fez o céu E a terra E o mar E as fontes E as águas E aí continuam Os outros dois anjos Então ele já quebrou Se ele está pregando O evangelho A terra Pedindo para o povo Vim para Deus Vai ter salvação Haverá Porque não haveria Necessidade de pregar O evangelho Se não houvesse A possibilidade de salvação Quebrou Se Deus não vai salvar ninguém Então por que pregar Para que pregar Para que mandar Deus de amor Então haverá Essa possibilidade Para que além De duas testemunhas Três anjos O Espírito Santo Será tirado Agora olha outra coisa Para os que advogam Que a igreja estará na terra Se a igreja Que recebeu A grande comissão De fazer o que? Pregar o evangelho Ide por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Estará na terra Por que os anjos? Porque Deus manda Duas testemunhas E por que Deus manda Três anjos Por que pessoal? A igreja então Está em desobediência A igreja está Está praticando O pecado da omissão Não está pregando É verdade né A igreja está Na terra Porque parou de pregar Então A igreja está em rebelião Então ele vem arrebatar Rebeldes Desobedientes E pessoas que estão Vivendo até o fim O pecado da omissão E tem até um versículo Que diz que os anjos Queriam pregar o evangelho E Deus Deu isso para a igreja Então Se a igreja é tirada Se a igreja está na terra Os anjos Vem para que? Para que? Aí quebra o pós Boa Meu Deus do céu Olha Eu não sou o Deus não O meu Deus do céu Mas o senhor Meu Deus do céu A indolgação fez até Todos os debates Todos os argumentos Esse para mim Foi o É forte É porque É muito claro Não tem como argumentar Em relação a isso Até se eu fosse pós Aqui eu ficaria sem argumento Eu levantaria da mesa E deixaria o senhor sozinho Agora a igreja Aí a igreja assim A salvação é só nossa Acabou a oportunidade Ninguém será salvo Da grande tribulação Aí Deus tem que vir a anjos Para resolver o problema É, para resolver o problema Pronto Pastor, a gente está caminhando Para o final Opa Porque o nosso tempo é curto Mas em outra oportunidade Espero muito receber o senhor aqui Mas antes Fazer duas perguntas Que todos os convidados aqui recebem O senhor não viu nada Agora que vem Na vida Qual pergunta Que o senhor gostaria De responder Mas nunca te fizeram Rapaz Essa daí No momento agora Não Não me lembro Verdade Que já me fizeram Bombardearam Com tantas perguntas Perguntas que eu falei Meu Deus Quem criou essa Não, não consegui me lembrar Alguma pergunta Que Não me lembro Para o senhor O que é a vida A vida é um dom de Deus Porque ele disse O salário do pecado é a morte O dom gratuito de Deus É a vida eterna Por Cristo Jesus Quando ele chega no povo Ele diz Diante de vocês Eu coloco o caminho da vida E o da morte Escolhem uma vida Porque a vida É o dom de Deus A vida é uma oportunidade Um privilégio De estabelecermos Esse contato Essa comunhão com Deus De viver para Deus De viver a sua presença Eu gosto de viver Eu Há muito tempo Eu dizia E ainda não perdi Essa esperança não De repente Ser a geração Do arrebatamento Eu gostaria de Não provar a morte Está entendendo? Porque a vida É dom de Deus É maravilhoso viver É gostoso demais Para mim a vida é isso Está com Cristo Na presença dele Apesar das dificuldades Mas nessa comunhão Que nós temos com ele É uma alegria Eu imagino Se eu me alegro E tenho esse prazer Apesar de tudo Da vida aqui Imagina a vida lá A vida eterna lá É perfeito demais Pastor Como é que o senhor Como é que o senhor Teve Essa experiência Que te despertou Para o conhecimento Para estudar Além de ser um dom O que que te levou A querer Cavar mesmo Mergulhar Nesse oceano De bíblia Teologia De estudo Para ser O que o senhor Hoje Que eu de fato Considero Como um mestre E um defensor Da fé cristã Eu sempre fui Uma pessoa Muito curiosa Sempre tive Muitas perguntas Eu quando No início da minha fé Eu ia para a escola Dominical Eu recebia a revista Da CPAD Durante a semana Eu lia Cada um Daqueles versículos Que é proposto Na leitura diária E fazia as conexões Primeiro Que Deus me deu a graça De criar um hábito De leitura bíblica Todas as manhãs Então a minha leitura Isso quando eu podia Agora é diferente Eu levantava Seis da manhã Até as sete e meia Da manhã Oração Das sete e meia Às nove da manhã Era leitura bíblica Só eu Deus E a bíblia E depois eu saia Para o trabalho E como eu evangelizava De porta em porta Eu trabalhava De porta em porta E aproveitava Para evangelizar também Na escola dominical Eu tinha esse tempo Então ia para o curso De doutrina E tal Então era sempre Muito cheio de perguntas De curiosidades Eu lia Estudava E levantava Os meus questionamentos Na escola dominical Então eu sempre fui assim Uma pessoa questionadora E eu tive também No início Um pastor Que ele O primeiro livro Que ele apresentou Para mim Como estudo Foi um livro De escatologia O plano divino Através do século De Do missionário Laurence Onson Só que ele Ele escondia A capa Ele só Ia apresentando Para mim as questões Então eu aprendi Sobre o dispensacionalismo As dispensações As sete dispensações Nesse estudo Que ele Que ele fazia E a partir daí Eu sempre tive Essa curiosidade Eu não sabia Que eu era apologista Mas eu debatia Com o Timão de Jová Debatia com o pessoal Da cultura racional Que inclusive Quem propagou bastante Foi aquele cantor O Esqueço Tim Maia Tim Maia Que é que ele Deu um up Assim para a cultura racional E eu debatia Com aquele povo E debatia Só que eu tinha uma coisa Eu não lia E orava E estudava Para mim Apesar que eu entrava Porque eles queriam me convencer E eu acabava tendo um debate Mas era para evangelizar Então eu pregava nos trens Ainda de vez em quando Ainda prega Minha filha faz isso A amiga eu Pregava nos trens Pregava de casa em casa Porque É muito importante O que você quer fazer Com Com esse suporte Que Deus está te dando Porque você é um mordomo E o que você vai fazer Com essa mordomia Eu quero ser cheio do Espírito Para quê? Eu quero ter conhecimento Para quê? Então você tem que ter um propósito E esse propósito Tem que ser Tem que estar enquadrado Dentro da macrovisão de reino Tem que ser Para o reino de Deus Para a glória de Deus Então hoje Apologética Para defender a nossa fé Para munir O nosso povo E dando a ele um suporte Dentro da palavra de Deus Para eles poderem se defenderem Então você tem que ter esse propósito Se for para a vaidade pessoal Se for para a soberba Se for apenas para disputa Para debates Não vai dar certo Porque Deus assim Salmo 25,14 É o meu lema A intimidade do Senhor É para aqueles que o temem E a estes Ele revelará Os seus segredos Qual seria o conselho do Senhor Para os jovens Que estão ingressando Na área teológica Amam a teologia Amam o estudo teológico E tem o Senhor Como mestre Como uma referência Qual seria a sua orientação E conselho para essa galera Primeiro Não esqueça de uma coisa Que a lógica de Deus É contrária a nossa lógica Se é que Deus tem lógica Né Nesse sentido que eu estou falando Filosófico né A escada de Deus Se sobe descendo Quanto mais você desce Mais você sobe Comece com oração Seja Leitor de um só livro Estou dizendo que não tem que ler Outros livros Mas o seu livro De cabeceira O principal Seja a Bíblia Sagrada Procure Fazer tudo isso Agradando ao Senhor Ore ao Senhor Pedindo para que ele Desvende os seus olhos Dedique-se a palavra de Deus E tenha um compromisso E um objetivo De aprender Para glorificar O nome do Senhor Maravilha Pastor nós vamos Apresentar o seu material E caminhar para o fim Danilo vai Deixar alguma consideração Se tiver alguma pergunta Para o Senhor Mas antes Tenho uma curiosidade Quando o Senhor chega A um nível de mestre Como o Senhor é hoje Isso é ele que está falando O Senhor encontra Dificuldade assim Para ouvir um pregador Simples Eu sempre tive essa curiosidade Eu já tive vontade De perguntar isso Para o pastor Elené Cabral Congregue com a gente Em Curitiba Está para vir aqui também E alguns outros mestres Porque Às vezes Estudou tanto Como o Senhor Falou aí Que estudou É claro Que o Senhor sempre Estudou para evangelizar Não afim de querer Diminuir outras pessoas E tal Hoje o Senhor faz A defesa da fé Enfim Mas quando ouve Um pregador simples E às vezes Ele fala alguma coisa errada Que contraria aquilo Que o Senhor aprendeu É difícil Hoje ouvir Um pregador mais simples Não O Senhor entendeu A minha colocação Entendi As pessoas que tem dificuldade Dificuldade por causa da vaidade Porque ele acha que ele chegou A um patamar Que agora ele não precisa Ouvir mais ninguém Tem pregador que não ouve ninguém Ele gosta de ouvir pessoas de fama Mas nem é porque ele quer ouvir Ele quer se aproximar Para ver se através dessa pessoa Ele consegue alguma agenda Ou ficar amigo desse Para dizer Eu sou amigo de fulano Sou amigo de Bertano Para melhorar a agenda dele Então acho que isso é vaidade A gente pode ouvir Pessoas Eu por exemplo Eu sou um pregador simples Então eu não teria Nenhuma dificuldade Em ouvir outro simples Você está me entendendo? Eu sou um pregador simples E eu sou outra pessoa simples Eu acho que toda mensagem Tem aquela parte Que Deus preparou para você Se o pregador Está debaixo da graça de Deus Você pode ouvir Porque você foi ali Para ouvir a palavra O que ele tem de Deus E para você ser usado por Deus Você não precisa ser Um professor de teologia Você não precisa ser Um acadêmico Você não precisa estudar Em Harvard Em Sorbonne Em Westminster Você não precisa disso Você precisa ler A palavra de Deus E permitir que o Espírito Santo Use você Perfeito Isso basta Agora você pode trazer Mais conteúdo Pode Desde que esse conteúdo Não sobrepuge A revelação Da Bíblia Sagrada Porque tem pregador Que ele é tão profundo Mas tão profundo Como diz um amigo meu É tão profundo Que cheira em chofre É forte Considerações Danilo Tem alguma coisa aí? Meu amigo não Só agradecer Obrigado Aprendi muito aqui Pastor Elias É uma referência Para mim Desde sempre Acompanho o senhor Há muitos anos E ter esse momento De mesa com o senhor Para lhe ouvir Para mim É gratificante Obrigado Fábio Deus abençoe a todos Maravilha Pastor Edilson Siqueira Pastor Rodrigo Siqueira Muito obrigado Fica aqui a minha gratidão Por ceder o pastor Elias Para estar aqui conosco Nesse tempo especial De bate-papo Onde nos enriqueceu Com um pouco Do depósito Que Deus tem Depositado Na vida dele Um pouco do muito Que Deus tem Depositado na vida dele E daqui a pouco O pastor Elias Estará na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Colombo Com o pastor Edilson Siqueira Hoje o senhor vai falar sobre Vamos falar sobre O continuismo A atualidade dos dons Será que os dons espirituais São para os nossos dias? Batismo com o Espírito Santo Com o fogo É para os nossos dias? Ou ficou apenas Para o passado? E a nossa preocupação É porque existem Algumas denominações Que apostam muito No cessacionismo E vem assediar Os nossos jovens Para deixarem de crer Nesta promessa Que é para os dias atuais Que é para a igreja Os dons foram dados Para a edificação Para a exortação E para a consolação Da igreja A igreja continua existindo E ela precisa de exortação Ela precisa de consolo Ela precisa de tudo Que tem nos dons espirituais Ela precisa de capacitação Então é para os nossos dias Essa exposição tem um viés apologético A defesa da nossa fé pentecostal Da nossa declaração de fé Perfeito Então todos estão convidados Para participar da Escola Bíblica De Aperfeiçoamento AD Ministério de Colombo A partir das 18h30 Será incrível Será extraordinário Eu estou aqui com alguns materiais Aqui está Vida e obra Vida porque ele gastou tempo de vida Para escrever E obra do pastor Elia Soares Esse aqui é o primeiro? Esse é o primeiro Inclusive Eu já até pedi para os pastores Nós estaremos levando Essas obras Lá nesse encontro Os irmãos que quiserem adquirir Que porventura estiveram nos assistindo Estaremos levando E para adquirir Pela internet também Online tem como né? Dá Aí o nosso telefone Eu vou até passar o telefone Da minha filha Porque ela pode Ela pode mandar o link O link do mercado pago As pessoas podem comprar Está na sua bio no Instagram também? Não, não está Não está né? Mas ela pode Ela pode estar Qual é o telefone? O telefone é 0 operadora 11 9 4 9 0 1 6 6 3 3 0 operadora 11 9 4 9 0 1 6 6 3 3 Pode Ela manda um link A pessoa compra pelo mercado Pago Mercado Livre né? Mercado Pago É isso A pessoa pode fazer a compra E aí tem o meu também Não sei se alguém quiser mandar Eu envio para ela 0 operadora 11 9 É vamos lá Vai lá Esse aqui Perguntas difíceis Perguntas difíceis de responder Volume 1 Aqui nós abordamos 36 temas É 9 9 2 7 9 3 9 3 2 7 9 3 3 1 1 Esse é fácil 3 Olha lá Pergunta difícil Nesse livro eu abordo 36 pontos E entre eles Por exemplo Com quem se casou Caim Onde esteve Jesus dos 12 aos 30 O que era o Espírito na carne de Paulo Aqui qual é o peso da cruz de Cristo O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo Por que esse pecado não pode ser perdoado Temos esta obra Esse aqui é o volume 3 Por exemplo Tem 59 temas em 312 páginas O que a mulher de Jó diz para ele Amaldiçoa Deus e morre Ou abençoa Deus e morre Na nossa tradução Está amaldiçoa Em hebraico É isso que você entendeu O resto está explicado aqui Ele humilha Sobre batismo com o Espírito Santo Batismo com o Espírito Santo e com o fogo Tem 59 temas nesta obra aqui Esse aqui é o volume 2 Esse é o volume 2 Sabe que ficou sua filha? Quem foi Maria Magdalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Jesus tinha irmãos Nesta obra nós temos 75 temas em 384 páginas Esse é o volume 4 Vai falar sobre a vida após a morte E nesta obra nós abordamos 130 perguntas Sobre a passagem do Rico e Lázaro Sobre o ex-ladrão na cruz E muitos outros temas Esse aqui é perguntas escatológicas Difíceis de responder Neste livro Entre as 100 ou mais perguntas Que nós respondemos Eu vou falar sobre uma Por que eu não sou pós-tribulacionista? Querem saber? Por que, professor? Porque na visão pós-tribulacionista Por ocasião do arrebatamento A igreja não vai para o céu Ela vai até os ares e volta para a terra E aí Jesus se passa como mentiroso E o que ele não é Seja Deus verdadeiro E todo homem mentiroso Pode passar os céus e a terra Mas as minhas palavras não hão de passar Essa é uma razão para eu não ser pós-tribulacionista Pós-tribulacionistas Esse aqui vai de corte para o Instagram Vai Esse foi o primeiro livro que eu escrevi Eu estava numa crise financeira Vendendo aqueles adesivos para colar em geladeira E andando pela rua Eu falei Senhor, como é que eu faço para sair dessa crise, dessa situação? Sabe o que Deus respondeu? Tira o que está na tua cabeça e bota no papel Meu Jesus Aí surgiram aqui algumas poesias Eu falo teologia em forma de poesia Sobre pneumatologia, paractologia Sobre escatologia, dons espirituais E aqui tem também a poesia do caloteiro, do fofoqueiro Qual é a poesia do caloteiro, pastor? É, o caloteiro é aquele Tem indivíduo que é mestre em pedifiado Compre e pede emprestado, mas não gosta de pagar Você o conhece É o famoso caloteiro Que passa o ano inteiro dizendo Eu vou te pagar E ele não diz Em fevereiro eu vou lhe pagar Mas não diz fevereiro de que ano E continue dando cano e dizendo Eu vou te pagar Aqui, essa poesia é longa Tem aqui do caloteiro, do fofoqueiro Do fofonalta Porque hoje Na era das altas das mídias Ninguém precisa bater perna para fazer fofoca Instagram, Whatsapp Fake news Fake news e tal Então a gente aborda tudo isso aqui E por último, sobrou essa criança aqui Com 1168 páginas Só esse de escatologia tem 496 Esse de sobre a imortalidade da alma tem 480 E esse daqui tem 1168 páginas Dicionário de palavras, expressões, interpretação Curiosidades bíblicas Essa obra, quando era só o dicionário etimológico Foi premiada na Bienal do Livro Recebeu o primeiro eté de literatura em 2005 Hoje, ela está bem recheada com 1168 páginas Falamos de uso de costumes de cultura Direito romano na Bíblia Está aqui nessa obra É filologia Que eu trabalho em uma área da filologia Chamada onomatologia Que é a ciência dos nomes Nomes de pessoas Rios, vales, montes, deus, deuses, mitos, cargos eclesiásticos Pedras, animais Origem, etimologia No grego, hebraico, latim, aramaico É uma obra importante Só ela custa 360 Para os que estiverem hoje na igreja Eu tenho uma mensagem para vocês Só esta custa 360 Mas você vai levar tudo por 480 O kit O kit completo Por 480 E quem comprar pela internet Como tem o frete Você vai pagar 520 reais Perfeito, vale a pena demais Tá bom? Então você que for hoje para a igreja Já revela Olha, eu quero comprar E já vou Aproveite Pode fazer seu Pix Como diz o nosso amigo lá da Mundial E o Abiançu Quem pagar no Pix O homem ali ainda tem o dom de imitação Meu Deus do céu É, e eu trouxe a maquininha, viu? Faltou Faltou É, aquela fungada É isso aí, pessoal Nós estamos encerrando mais um episódio Do Eu Acredito No podcast, pastor Elias Muito obrigado Eu é que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês Uma honra Nós vamos nessa amanhã Com a graça de Deus Estaremos de volta Com o pastor Jarmut Jordão Da Advec Aqui em Curitiba Será incrível Será extraordinário Eu aguardo você a partir das 14 horas Até mais Minha geração Fui escolhido Pra mudar essa nação Eu aguardo você a partir das 14 horas Eu aguardo você a partir das 14 horas